Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais bacana do que a minha. Hoje não é diferente. Temos três pessoas com a vida mais legal, são mais inteligentes e mais interessantes do que nós três juntos, não é, Mandíbula? Concordo em tudo. É, a gente tá aqui desde a tarde, que teve uma live à tarde, né? E hoje estamos com três gatas, três garotos inteligentes e uma delas acabou... Ela é tão inteligente que ela esqueceu a fita isolante no peito. Tá disso? Sabe aquelas coisas de você fazer... Vai no... Como que é o... É, bronze artificial. Bronzeamento artificial e coloca aqueles negócios. Ela mostrou aqui, tá com fita isolante ainda. Qual o problema, gente? Mostra aí, ó. Um pedaço aqui. Ó, pra onde que eu tô? Ali. Galera, quem nunca fez isso? Anitta! Beleza! Aprendi com Anitta! A gente fazia isso lá na laje. É? É. É bem coisa de laje, né? Mas você tirou... Vai arrancar? Eu vou te dar um pedaço. Ah, meu Deus do céu. Pode dar. Presente inútil. Pode dar o presente inútil? Pode, já vamos de presente inútil aqui. Meu Deus. Vai saindo... Se a esposa daqui a pouco tá aí, vem ver. É, daqui a pouco ela tá descendo. Não, só tem cheirinho. Nossa, cheiro. Cheiro do quê? Tá com cheirinho de produtinhos gostoso. Dá pra? Não, é o cheiro do produto. Ah, tá que susto. Maravilhoso. Gostosinho. Esse é o meu presente inútil. Você quer cheiro de cigarro? Não. Por quê, tá? Não. Sei lá, um cara com cigarro... Não. Não, charutão. Tá com cheiro de charutão velha misturado com suado. Não, o soco tá com cheiro de produtinho gostoso de produtinho. Então a gente já se adiantou aqui. Já se adiantou aqui. Ó, o Mandíbula, antes da gente receber os presentes inúteis aqui, inúteis, você pode falar com a nossa audiência como é que eles participam com perguntas e jabás? Com toda certeza. Ó, é muito fácil. É só mandar um super chat aí pra gente. Os valores estão fixados no chat. Então é só entrar no comentário fixado do Inteligência. Você vai ver os valores pra participar com perguntas, comentários e o jabazão. Lembrando que a gente vai fazer só as melhores perguntas e os melhores comentários. Não dá pra ler tudo. Exatamente. E jabai qualquer um, pelo visto. Jabai qualquer um. Ah, eu tô fechando a atenção. Já teve aí mercearia, já teve tudo, né? Blog. Blog, tudo. Produtos automotivos, é. Eu sou um cara interesseiro, já ganhei aqui da Sil um presente muito útil. Muito útil. São faixinhas, são várias fitas assim? É, é. Eu tirei daqui. Eu achei que era um triângulo. Ela foi no bronze hoje, por isso que tá com cheiro de suado. Ela sopa pra caramba na máquina. Caramba. Imagina, para de criar ideias antes de saber o que que é. Foi na minha casa, é jet bronze, é um produto vegano, e eu estou fazendo aqui a propaganda. É aquele sprayzinho? É sprayzinho. Aí fica aqui, ó. Ó, essa técnica é boa, né? Pra quem não pode pegar bronze. Então, quando você quiser, a dread vai fazer ela em casa. Não, é costum pobre ficar lá naquela máquina, gente. Pô, deve dar um desespero aquele negócio lá, né? O negócio fecha lá, queimando. Ah, eu não gosto, não. E eu já vi um daqueles filmes lá, Premonição. Aham, Premonição. Vocês lembram disso? Já vi, eu lembro bem. Eu lembro daquele que a pessoa fica na sauna. Não é Premonição, é outro de terror também, que é desesperador. É, mas tem um Premonição que é dentro de uma cama aí, cara. E eu nunca mais paro o carro, fico atrás daqueles caminhões com aquela estoura de árvore também, porque tem uma que cai em cima do carro. Você não anda mais de avião também, nem de Monterrosa. Porque também tem de avião? Tem. O principal é o de avião. O acidente. É o primeiro. Eu acho que é o primeiro, é. Caramba. É o avião explode. Então, obrigado, Silvio. Ó, Elis, um beijo pra você, maravilhosa, fez meu bronze hoje. Quem mais trouxe presente inútil aqui pra mim? Tem um ali, ó, que... Aí eu trouxe um presente útil, porque eu vim na correria, não sabia que era inútil, eu trouxe um útil. Tá bom. Eu trouxe um bem útil. Eu trouxe um álcool em gel. Ah, bem útil, bem útil. E vocês? Tem dois, tem esse... Ah, não, não era esse, era o... A gente tem opções aqui, galera. Cara, o tamanho da bolsa da menina. Tem esse aqui, ó. Cara, isso aqui é uma embalagem de maquiagem que tá vazia, que você pode usar para enfiar em alguns orifícios, né? É, em alguns anos. E aí tem uma latinha... Você já enfiou, amiga? Porque... Não, eu enviei. Assim. Não, eu não enviei. As coisas eu não costumo enfiar, né? E tem esse daqui que tava no carro. Pra enfiar também? Pode ser, você pode escolher o tamanho. Olha só. E teve um outro que não coube na bolsa, a gente não trouxe. Esse daqui mais ou menos é a grossura da minha rola, ô Mandíbula, só pra te falar. E esse daqui... É o tamanho da rola. Basicamente é a lata de goiabada, né? Belos presentes. Belos presentes. Deixa eu deixar pra cá. E aí, meninas? Diga. Estamos aqui felizes, sorridentes, por conseguirmos vir juntas no podcast. Porque é o primeiro. Muito obrigada pelo convite. Vocês fazem podcast junto e não conseguem juntar. Só no podcast a gente não consegue. Em outros, assim, de convidados. Esse é o primeiro. Pô, que legal. E por que vocês não conseguem? Agenda? Agenda. Vocês não se gostam mesmo? A gente não se gosta. Eu queria dizer... Não, é agenda. Mas vocês foram... Juntaram vocês, tipo... Foi tipo aquelas boybands que um empresário junto ou vocês se juntaram e vão fazer? Foi ideia do Luiz França, né? Ah, você tá zoando. Mas ele quis fazer o meu branco. Essa é a parte ruim da história. É, a pior parte foi que ele sai cruz. É verdade. É o Luiz França que fez isso? Ele queria montar um podcast de mulheres, né? Aí ele convidou. Fê. Aí ele me convidou. Convidei a Sil. Aí a Cê já chamou a Dredd. A gente já teve uma super sintonia. Levanta a mão ao mesmo tempo, tá? De quem ele já deu em cima? Não. Não? O que tá acontecendo com o Luiz? Velho, né? Tá com idade. Ele tá usando a raiva aqui embaixo. Ele não deu em cima de vocês. Ele tá em cima da minha mãe. Em 2021, não. Este ano ainda não. Este ano ainda não. Não, não, não. Luiz, então, montou um time. Mas vocês se conheciam já, não? Já. Eu e a Fê 200 anos do Pânico. A gente gravava no Pânico juntas. Vocês se encontravam lá na gravação, então? Porque você fazia mais o... Ah, o Masset Trash, quadros externos. Fê ficava no palco, né? Todo domingo. Mas a gente sempre se encontrava. Ou no próprio... Na Band, né? Ou... E a Dredd entra como? Nesse trio? Ela entra de um jeito bem gostoso. Sim, ela é. Minhas entradas são assim. Mas foi através da Sil que a gente se falava por internet. Assim, a gente... Ah, é. A gente se conheceu na festa da Clara, né? É isso. É. Mal de parque. Eu tô até eu aqui. Caramba. Não, a gente se conheceu na festa pessoalmente, né? Na festa da Clara. E aí já foi amor à primeira vista. Sim, mas faz um tempinho. É, primeira vista mesmo. Faz um tempo, né? Faz muito tempo. Eu não conheci a Dredd. A primeira foto que eu já vi dela já... Foi a paixão, primeira vista. Apaixonou. Como que era a foto? Ela beijou na outra menina. Ai, meu Deus! Aí eu já amei. Eu falei, ó... Não a conheço, mas já gostei. Já gostei da postura. Vamos marcar de conversar. Mal te conheço, já te considero parque. Não, e deu super certo. Mas deu super certo. Nossa primeira reunião foi maravilhosa, assim. A gente super... Inclusive, o Luiz faltou na reunião. Ele foi? Foi. Na primeira foi. É, na primeira ele foi. E todas as outras não. É, mas é o Luiz, né? Tem aquele Luiz... Tem o Luiz com vida e ele não vai no show. É Luiz com vida. Maravilhoso. E fura. É o show dele com outra pessoa e ele não vai. Luiz com vida e fura. Ele devia continuar na outra linha, não deu. Mas o Luiz é maravilhoso. Luiz, que reputação é essa, hein? A Sil é a única que eu conheço há tempos aqui, né? É verdade. Vários carnavais e shows e tal. Furadas. Morava no Rio? É, agora eu tô aqui. Desde? Fixa. Tem 15 anos lá. É, agora eu tô dois anos daqui de volta. E vocês, Fernanda, hidratem sempre de São Paulo ou não? Você já mora em São Bernardo? Sou de São Bernardo também. Ah, é mentira. Bairro Assunção. Minha mãe mora no bairro Assunção, eu moro ali no centro. No centro do bairro? Perto, não. No centro de São Bernardo. Sabe a rua do Shopping Metrópole? Sei, sei, sei. Eu moro ali. Ah, tá. Eu morava perto lá da escola Kennedy lá. Caraca. Eu estudei no Abacu minha vida inteira. Ah, Abacu? Abacu. Abre o cu. Eu ouvi o Abacu, aí eu falei, oi. Vocês que mentem perversa dessas meninas. Não, eu sou a correta. Não é virgem ainda, né, Sil? Lógico. Nem de signo. Que signo é você, Sil? Touro. Nossa, eu tô chimpando. Tem duas taurinas aqui. É mesmo? Escorpião e você? Eu sou leonina. Escorpião, tu? É o perigo, né? Escorpião é nosso signo oposto. É mesmo? Isso é bom ou é ruim? Isso significa que na cama é bom. É? É. Alguma cama? Desce a cama aqui que nós vamos testar agora. Opa! Daqui a pouco minha mulher desce aqui. Ela tá aí em cima. Já desce das tamancas. É. Essa mulher, qual tá o signo dela? Gêmeos. É ruim, né? Inclusive, tem uma lá em cima ou tá aqui embaixo. É gêmeos. Ela tá todo o tempo, tá olhando. Gêmeo é treta, né? É treta, é treta. Gente, eu não sou... Eu não entendo direito essa coisa. Também não entendo. Eu só entendo o seguinte. Eu sou de touro. Eu como... Eu gosto de comer. Gosto de coisas boas da vida. Mas eu acho que não é coisa só de touro, né? É coisa de gente. É coisa de gordo, né? Eu sou de liga, eu sou leonina também. Eu também gosto de comer. É que todo o mapa astral influencia. Não é só o signo, entendeu? Eu acho ridículo esse negócio de signo, pra falar a verdade. Quem acredita, isso é mais ridículo ainda. Mas isso é coisa do escorpiano. Não, mas é arropeano. Depois, ó, depois do signo, o ascendente... Eu sou assim, é porque eu sou escorpiano. Então, eu não acredito nessas coisas, entendeu? Eu sou mais... Não, mas astrologia, na verdade, não é ciência. É uma arte mesmo. Não, veio o Marcelo Del Debi, fez um mapa astral meio fodido. Cara, ele acertou tudo. Mas ele pegou certinho. A hora que eu nasci. Sim, tem todo um estudo. Não é só o sol, assim. Sol, lua, ascendente. É até os detalhes. Dependendo da idade, o seu ascendente se torna mais forte. Depois dos 30 anos. Dependendo da idade, o ascendente vira o Viagra, não é? Galera, não tá fazendo o show, mas olha... Porra, aí... Já tá com as piadas prontas. Mas então, aí vocês começam... São quantos programas já? Um mês, né, de programa. É que a gente tá com algumas gavetas, né? Fizemos um mês de Hermanas, inclusive, ó. Pedir pra todo mundo que tá assistindo a gente. Gente, vai lá. Seguem lá. Isso, pelo amor de Deus. No YouTube e no Instagram, Hermanas Podcast. Tem os cortes, o canal de cortes. Chegar até 10 mil hoje, gente. O que a gente pode fazer? Antes de terminar o programa, hein? Vai ter algum desafio aqui. O que a gente pode fazer? Vai. Dá pra ser um desafio. Manda aí, ó, no chat. Lançem aí o desafio. Mandem no chat aí. Hermanas 10K. Se até o final do programa... 10K. 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 O Abacu vai liberar... Não, não, não. Nós três. Nós três. O nosso três. Chega. Uma tríade, vai. Vai liberar o quê? Vai liberar o quê, então? Um beijão. O Abacu. É, um selinho triplo. Um selinho triplo, olha só. Mas ele não tem graça, amiga. Não, gente. Vocês querem o quê? Fazer na internet? Não, olha assim, ó. Nesse horário. Só pra eu saber, deixa eles... Bater o peito aqui na jujuva, assim. Mandem sugestões aí, galera. Mandem sugestões. Mandem sugestões no... Temos o álcool em gel, qualquer coisa, pra desinfetar. Porque se deixar nas ideias aqui... A gente tá aqui testada, que a gente sempre faz exame na prática, se labe toda semana. Beijinho pra Bela. É verdade. Você tem que ir lá, hein? Onde? Você tem que ir lá, meu irmão. Vou, vou, vou. Vou falar ao vivo aqui. Vou ver um dia que uma quarta que não tem, o mandíbula já marca aí. Eu vou marcar um convidado fake e desmarcar. Aí você vai ficar com o tempinho aí. Não dá certo. Boa, 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 boa. Deixa eu começar por você, Silvio. Comece. Você, sua carreira de comediante começa como? Meu filho, começa há muitos anos... Você é atrizante? Só atrizante. Comecei aos 14. Aos 14 anos. Engraçada, tava comentando esses dias. O pessoal foi em casa hoje e viu meu troféu lá do Passa ou Repassa. Toda vez que eu vou, eu ganho, né, Celso Portioli? Ganhamos juntas. É verdade, amiga. Uma das vezes foi nós duas. E eu gosto muito do programa. E eu acho que o meu grande início foi uma descoberta ali do Gugu. Naquela época que era... Eu sou uma senhora, né, pessoal? O Gugu que apresentava Passa ou Repassa. Caramba, faz tempo, hein? Que ele deu um cartão da Promo Art Show. E eu sempre quis ser atriz e tal. Aí comecei a estudar. Mas como você caiu lá no... Eu fui com a escola. Ah, com a escola? É, o colégio. Fui lá. Você já gostou daquilo lá, daquela bagunça? Eu já gostava. Mas como eu nasci na periferia, né, de São Paulo, ninguém dava crédito. Fala assim, não. Essa menina não vai fazer porra nenhuma na televisão. Era muito mais difícil, né? Eu não tinha internet e tudo mais. E aí comecei. Eu comecei a estudar. Fiz muito curso livre de teatro. Fiz curso profissionalizante. Fiz faculdade de artes cênicas. E aí, em 2005, fiz meu primeiro curso de stand-up comedy. Você não tava nesse curso? Nunca fiz curso. Porque eu... Era eu, Danilo Gentili e Fábio Rabin. Alunos. Hã? Caraca, alunos disso. Alunos no Senac. Eu até procurei. Para! Eu dei entrevista. Tinha curso? Teve um curso. De quem? Quem ministrou esse curso foi a Agnes Zulani. E foi... Era o livro da... Judy Carter. Judy Carter. Que, aliás, vai estar aqui ano que vem. Então. E eu tô louca. Eu vou fazer o curso dela. Vamos? Você vai fazer? Não, ela vai vir aqui. Ah! Mentira! Eu vou vir também. Venha. Eu quis te vir com o Lobão. Grito deu problema aí, né? Não, não. Ele já... Nossa, deu problema aqui. Aqui deu muito problema. Tô surdo, amiga. Mas tudo bem. Tudo bem, tranquilo. Puta, não. Porque eu tô querendo muito fazer o curso dela. Ela vai vir aqui pra dar curso? Ela vem dar um curso. Achei que eram umas palestras. Ela dá curso do quê? Desculpa, amiga. De stand-up. Ah, que legal. Então, pra quem estudou lá no início... É, o livro dela foi a base mesmo. Porra, é uma bíblia e tal. A gente estudou muito. Pô, teve esse curso, então. Esse curso, menina. Eu quero achar o Danilo como aluno, né? E o Rabin? Rabin, Danilo, Pierre Rosa, das antigas, não tem mais ninguém ali. E como é que eles eram, assim, na sala de aula? E como é que a gente era tudo otário? Porque a gente fazia... A gente não sabia fazer ainda, né? Eu fazia, era esquete de teatro, né? Mas eles não faziam ainda? Ou já faziam? A gente fazia, todos nós. Ah, já todo mundo já fazia? Não, fazia show de stand-up, mas era um show de variedades, que a gente chamava. Então, era esquete, personagens, eram várias coisas. E dentro, a gente fazia, sei lá, cinco minutinhos... O que seria o open mic hoje? A gente fazia uns cinco minutinhos de... De texto. De texto. Caramba, que doideira. E com o cu na mão, né? Porque era aquela coisa... Que bares. Muito novo. Bares. E os bares não sabiam que isso acontecia, que podia ter um show de humor. Mas você começou naquela época? Que ano que você começou? 2005. Caramba. Aí tinha... Mas você parou então, né? Não, eu fui pro Rio. Aí eu fui lá, fiz comédia em pé. Aí fui pra uma outra vertente. Fiz lá o... Outra vertente não. Porque você vai fazer o quê? Comédia sentada? Ah, sentava demais. Falei, da centro, viu? Ah, isso aqui, garota, é loucura. Mas é muito... Esse aprendizado todo... Foi bem, acho que 2007 que eu fui pro Rio. Aí fiz lá, Fernando Caruso. Mas você foi por quê? Por Falei Trampo? Eu fui porque eu tava sem dinheiro, né? Não, fui lá passar férias e acabei ficando por conta do stand-up. Que aí já fiz show com o Niso Neto, que é o filho do Chico Anísio. Veio aqui. Veio aqui? Ah, ele é maravilhoso. Ele é incrível. E aí já comecei a fazer show com os caras picas. E aqui em São Paulo eu fazia com o Danilo. Com o Rabin. Falei, o quê? Eu vou ficar lá no Rio. Então aí comecei a aprender com essa galera também. Fiz lá com o pessoal do Comédia em Pé, com todo mundo. O Fábio Porchat. Então a gente trocava... Do Vivier, que na época fazia stand-up. Então foi esse aprendizado dessa época de entender como funciona. Então hoje é muito mais fácil a gente fazer. Mas na época era tudo muito novo. Até pra gente que tava no palco. Imagina pro cara que ia contratar a gente. Que iria pagar uma coxinha e três refrigerantes. A gente fazia o quê? Aceitava, né? A gente tava com isso. Não, a gente cobrava a cachê, né? Então você nunca parou de fazer stand-up? Nunca parei. Parei um tempo, sim. Porque tava fazendo programa de TV e tal. Mas não porque não queria fazer. Ah, tá. Eu continuei lá no Rio. Na época do Pânico você deu uma parada? Não, então no Pânico não dava muito pra fazer show. Porque era muito trabalho, né amiga? Lá era sete dias por semana a certeza de trabalho. É mesmo? E muitas vezes... Mas no final de semana você fazia bastante shows. Mas eu não podia garantir que eu ia... Eu não podia fazer um show, por exemplo... Em outro lugar, em outro estado. Espírito Santo, aí cai o show. Porque aí tem que gravar. Se tem gravação, aí tinha que gravar, não podia trabalhar. Não, e outra mal correria. Gravação todos os dias da semana, mais o final de semana, viajando. E o Master Trash era um quadro que a gente gravava sem fim, né? É mesmo? Às vezes a gente gravava... É tipo aqui, esse programa. Sem fim. Você vem e vai. Eu chegava lá. Inimigos do fim. Sei lá. Ah, é verdade. No final você participou há muito tempo. Eu participei. Vocês ficavam o dia inteiro lá, né? Dia inteiro. Então quem... Era do elenco mesmo que trabalhou. A gente ia lá, fazia, saia e vocês continuavam. A gente continuava. A gente chegava, às vezes o carro passava pra buscar às sete da manhã. A gente gravava outra coisa de manhã. Depois já ia direto pra band. Ficava até três da manhã. Aí no outro dia, sete da manhã de novo. Então era muito trabalho. E a gente ainda criava as coisas, né? Tipo texto, não é que vinha tudo pronto. Então a gente participava da criação, até de outros quadros. Na época do Poderoso Castiga, que foi a época mais incrível, assim, de criação. Da Igreja do Poderoso. É, o Edu dava total liberdade, o quadro era dele. A única coisa que não ia pro ar, muita coisa. É mesmo? Tá bom ser o Diego, o Becker. Eu, o Diego, Pateta. O Pateta também. Não, uma galera gigante. O Bola, o Bola que fazia o Diabo. Era maravilhoso o Bola do Diabo. Era muito divertido. E a gente tinha ali duas conexões diferentes, né? Que era o humor, que era a coluna espinhal, dorsal. E teatro, porque a gente fazia aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco, que era pra 1.500 pessoas. Eu fui assistir uma vez a gravação. Vocês gravaram? Era doideira. Você tava na gravação? Todas. Não, não. Fizeram uma... Tipo, ia rolar um DVD. Ah, não lembro. Não, não lembro. Tem um dia que gravaram o DVD, eu tava lá. Eu sei que várias vezes iam gravar um DVD. É, então ia gravar um DVD. Eu nunca saí esse DVD, inclusive. Não, nunca saiu. Saiu? Não, nunca. E era pra Netflix, aí acabou não rolando. É, então. Várias vezes a gente fez algumas tentativas lá, porque também tinha um contrato com a Band, porque além do teatro, tudo ia pra TV. Só que a gente fazia uma hora e meia, duas horas de show. E o que ia pra TV era oito minutos, dez minutos. Então, também era difícil essa parte do editor, né? Que eu acho que é o grande cara do Pânico, assim. O grande sucesso, o segredo do sucesso. A edição do Pânico era um diferencial muito grande. Meio que revolucionou, né, cara? Então, beijo. Hoje em dia não tem um programa hoje no Brasil naquela pegada. Não, e naquela época tinha muita coisa diferente mesmo, assim. Tinha. Pra aquela época também, né? É, o Pânico e o segredo foram as últimas coisas que meio que mudaram o humor. Total. O que veio depois? Pois é. Choque de cultura, talvez, só. É, mas eu acredito, quando foi pra Globo, é diferente, né? É. Choque de cultura. Não, não, aí veio outra coisa. É outra coisa, também acho. Também acho. É, então, eu tenho o maior orgulho de ter participado desses programas. É, porque faz parte da história do humor. Não volta mais. Quem ainda pergunta, Silvio vai voltar ao Pânico? Gente, já desde o 2017. Não, eles falaram que vão voltar, mas vai ser outra coisa, né? A gente sente falta, né? Sim. Mas, assim, foi um momento. Não tem como. Até na parte de linguagem. A gente já tomava processo. E agora tá... Imagina agora. Tá... Esse mimimi, né? Nem pensar. Nem pensar. Eu lembro, jogava barata na cabeça das pessoas. Jogava não, comia barata, porque eu já comia e o hambúrguer com barata. É mesmo? Então, vamos falar, então. Sua época de meio de gato. Como você entra lá? O que você fazia antes? O que você queria ser? Cara... De criança. Foi muito maluco, assim... De criança até lá. Como tudo aconteceu. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Sempre procurei, assim, minha independência financeira e tal. Eu vim de família, assim, mais simples, né? Eu sempre... Lá já era de São Bernardo? São Bernardo. E aí, com 17 anos, eu comecei como recepcionista de eventos. E aí, eu conheci um pessoal de uma agência. Eu comecei, assim, a fazer uns trabalhos de modelo como hobby. Porque, assim, não era sempre que eles me chamavam. Mas eu pegava mais trabalho, assim, de surf, biquíni e tal. Né? Que eu não tinha muito porte de modelo mesmo. Passarela. Fazia mais comercial. E aí, quando... Eu fiquei, assim, uns anos tentando a vida de artista e tal. Essa vida maluca. E nada dava certo. Aí, eu comecei... Aí, eu tava estudando Hatha Yoga. Eu me formei no Hatha Yoga. E comecei a estudar terapia naturopata. E quando, assim... Você tá inventando essas palavras. Não. Ela tá estudando três dias pra falar isso. Naturopata? O que que... Nunca eu entendo. É, são terapias naturais. Que, assim, envolve muitas coisas. Fitoterapia, que é de ervas. Reiki. Assim, várias terapias... Ah, terapias holísticas, no geral. Ela falou terapia que é de ervas. A Adreta, que é conversada. É, já falou em ervas. É comigo mesmo. E aí, eu ia sair do Brasil. Ia pra Austrália vender meu carro. Abri meu estúdio zen, né? Holístico. Entendi. Não deu medo. Quando ela falou, tava indo pra Austrália vender meu carro. Não, e assim... Eu falei, não. Eu quero fazer uns dreads, morar perto da natureza. E, sabe? Desapegar. E ter um outro ciclo. Porque eu sentia algo dentro de mim. Eu precisava de um novo ciclo pra minha vida. Mas eu não sabia o que que era. E aí, quando eu fiz meu cabelo, o pessoal do Pânico... Eu já gravava lá, tipo, um ano. Mas como elenco de apoio, figurante. Às vezes eu ficava... Ah, você já fazia? Fazia. Mas assim, eu gravei, tipo, um ano lá. Às vezes eu ficava o dia inteiro gravando, aparecia a minha bunda. Aí eu ficava... Mãe, mãe, eu vou aparecer agora. Nossa, calagem, né? Aquela bunda lá é minha. Não, mãe. A bunda tá de nele. Não, a outra bunda. Olha, mãe. Não cai se na minha. Porra, sacanagem. Assim, eu sei do meu potencial. Eu não vou ficar aqui pra ser um corpo. Então, assim, eu vou desencanar de tudo. E vou procurar, tipo, o que eu amo, né? Viver o que eu sonho e tal. Enfim. Aí, quando eu fiz meu cabelo, o pessoal do Pânico me ligou. Ó, você topa gravar aí? Eu falei, ó, acho que eu não faço mais o perfil de vocês, né? Porque eu achei que com aquele cabelo nunca mais eu ia gravar, né? Ou fazer trabalho de modelo, alguma coisa do tipo. E aí, eles, não, não. A gente viu uma foto sua e vai ter um concurso aí de pegadinhas. E o Carioca vai fazer uma mendiga. Você topa? Eu, nossa, mendiga? Como assim vai fazer? Ele ia fazer uma mendiga? Porque cada humorista ia fazer uma pegadinha. Uma pegadinha. Por exemplo, o Eros Prado fez umas enfermeiras na praça. Ah, tá, tá. Tipo, não sei quem lá fez o Edu, fez não sei o quê. Aí, tu fez a mendiga com ele. Aí, o Carioca fez uma mendiga. Só que assim, não tem roteiro. O Pânico é improviso. Eles me soltaram lá na praça, me jogaram lá e, meu, causa lá o Carioca. Vai causando aí. E, meu, eu causei. Tipo, eu achei. Eu tava, tipo, com um shortinho, toda suja. É, meio de gato, né? Tinha aquela caracterização. Porque as PaniCast chegavam lá, ficava linda, maravilhosa. Eu chegava feia. Pra ficar feia. E ficava mais feia ainda. É, não tinha dente. Porque elas faziam, né, olheira. Fazia olheira, fazia dente preto. Me deixava bem suja mesmo. As meninas todas de salto, a Fê tava de chinelo. É, eu toda traçalhada lá. E aí… Não, mas depois ficou uma coisa bem bonita. Não, então, mas desde a primeira gravação, foi uma coisa assim, caramba, quem é essa mendiga? O Emílio, ele não me reconheceu. Ele falou, caramba, quem é essa atriz? Eu já não era, tipo, né? A maior atriz conceituada. Ninguém sabe que era uma… Que interpretação, hein? Uma personagem da vida real. É. Eu fazia que, assim, era meio instinto, né? Tipo, meu, fazia coisas que eu não tinha coragem… Era sem instinto, sair na rua e pedir? Não, amiga, assim, eu não tinha coragem de fazer como o Fernanda. Ah, sim. Eu colocava o personagem, né? Aí pedia tudo, né? E aí, eu me joguei. Então, foi muito sucesso, desde a primeira participação. E aí, desde então, eles já me convidaram pra ir pro palco. E aí, eu falei, né? Eu tenho esse projeto de morar fora. Eu não quero ser freelance mais. Se vocês quiserem me contratar, eu venho no Ao Vivo. Se não, não me interessa. Aí, tá bom, vem. Final de semana que vem que você tá contratada. Porra. Então, assim, minha vida do dia pra noite mudou, assim, completamente. Por causa de um dread. Você vê? Que loucura, né? Doideira. E a Mendigata veio como? Eles criaram esse nome? Então, foi assim… Aí, já na segunda semana, né? Que eu… Quando eu fui no Ao Vivo, eles criaram esse nome pra mim, Mendigata. E aí, desde lá, ficou. Caramba. Doideira. Você viu? Quando a gente menos espera, né? As coisas acontecem. Os fãs do Pânico não se ligaram que você já fazia participação lá. Muitos me… Muitos lembravam, né? Não, e o mais louco é quando você tinha desencanado. É. O negócio veio com… Veio, assim, completamente. Você queria, queria, queria. Quando você desencanou. Eu queria… Meu sonho era trabalhar no palco. Poxa, eram pessoas que eu… Era super fã, que eu admirava. Queria trabalhar com eles, mas nunca tinham me dado oportunidade. E aí, veio de uma forma que… Quem vai imaginar que eu vou virar uma mendiga? E eu vou te falar. Os fãs do Pânico, você falou se alguém tinha descoberto, né? Aliás, um beijo pro elenco B do Pânico, que tá sempre aí dando uma força. Sem beijo, tá assistindo a gente. Deve estar. Lindos. É, os caras, eles sabem detalhes, sabem vídeos que a gente fez que a gente nem lembra. Ah, os caras fanáticos. É, e assim, eles sabem das relações, tipo… Ah, se o Fernando brigou com alguém, se eu briguei com alguém. Quem brigou comigo, quem pegou quem. É mesmo? É, era um… A gente vivia um reality show sem existir, né? Porque era bem… Ah, você pegou o Emílio, né? Com certeza, né? Beijo, Pepela! Ai, meu Deus! A Pepela gostava muito de mim. Gostava ou não gostava? Gostava. Não, depois disso… Ah, tá, tá. Eu não sabia. Então, Pepela é maravilhosa. Você sabia que a Pepela… Ela deu entrevista só pra um programa… Qual? De internet. O meu. Sucesso, Tiracola. É mesmo? É. O dia que a gente foi lá falar no Pânico, falar do Hermanos Podcast, e ele falou… Putz, eu não acredito que a Pepela… Foi só no meu programa. Amiga, agora tem que levar no Hermanos. Mas ela vai. Pra gente descobrir só os podres do Emílio. E ela conta. Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Ela tá na Europa agora, por isso que ela não foi ainda. Mas ela vai no nosso podcast, com certeza. Caramba. E aí, você ficou com o tempo no Pânico? Eu fiquei três anos gravando com a personagem Mindigata e um ano antes de elenco de apoio. Fiquei quatro anos, né, no Pânico. Tá. E Dredd, e você? Criança que você queria ser quando cresceu. Nossa, gente. Você cresceu bastante, né? Ela veio da igreja, amigo? Cresci bastante, porque eu cantei no coral da igreja. É mesmo? Que igreja? Igreja evangélica? Católica, católica. Mas eu ia porque eu gostava de um coroinha. É sério. Imagina o padre e os coroinha vendo os vídeos da Dredd. Nossa! Não, e o pior é que eu namorei ele depois, porque ele queria ser padre. É, desvirtuou, boy. Ele falava que queria ser padre e tal, e eu insistindo, insistindo, insistindo. Mas que padre? Aí ele já era... Se confessou? Ai, gente, quando eu era criança, eu já quis ser várias coisas, né? Nunca pensei em ser atriz pornô, né? Mas quem fala coisas que você queria ser? Cara, eu já pensei em ser veterinária. No ensino médio eu ia fazer química. Acredito? É mesmo? Acabei fazendo administração, né? Não sabia direito que eu queria fazer. Hoje em dia você só gosta das químicas, né? É. No cabelo, pessoal. É. Aí eu fui fazer administração, né? Fiquei confusa, né? Fui lá, fiz administração, não sabia o que fazer. Fui lá, fiz. Fiquei um ano fazendo ADM, aí depois saí da faculdade, encerrei, né? Tranquei. E me formei em publicidade, nada a ver uma coisa com a outra, mas... Também me formei em publicidade. Eu também. Quem é que não se formou em publicidade? Eu quase me formei, mas... Viu? Em RP, Relações Públicas. Ah, foi a publicidade... É, Unip. E você? Ah, eu fiz em Santos. Na Unisanta, uma faculdade que tem lá. Conheço, conheço. Tudo a ver com a Adrejo, Unisanta. Os pais vão lá. É. De Santa só facu, né, amor? Só facu. Bom, aí eu... Cara, antes de entrar pro mercado adulto, eu trabalhei em agência de evento, eu trabalhei muito em agência de publicidade também. E, do nada, parei na... Quando o Rio tava mandando essa sua... É, foi do nada, foi do nada. Do nada. É, no meu último... Mas foi alguma amiga sua? Então, no último trabalho, eu trabalhava como social media. E aí eu ficava o dia inteiro no Facebook, né? Aí eu tava conversando com ela, com essa minha conhecida, que morava em Santos. E... E ela falou sobre o que ela fazia pra trabalhar. Até então, eu sabia que tinha web stripper, né? Só que assim, era uma coisa muito distante pra mim. O web stripper é tipo... O web stripper é uma stripper, não é web. Não, mas não tem outro nome? Cangirl. É, Cangirl, exatamente. Então, até então... É a mesma coisa, então? É, a mesma coisa. Até então, eu sabia que existia web strippers, assim, mas era tudo sites gringos, né? Tinha o MyFourCans, o Canfor. Então, eram sites que, pra mim, não era a minha realidade. Jamais que eu vou pensar que eu ia... Entendeu? E toda por causa da minha criação também. Então, enfim... Aí, essa menina falou que tinha um site brasileiro que tava crescendo. E aí, eu falei, bom... Tô ganhando pouco, não é mesmo? Vou ver o que que tá acontecendo aqui. E na época, eu já... Fazia uns quatro meses que eu tava com o Alemão. E aí, eu apresentei essa ideia pra ele. Ele ficou meio... Re-sabiado. É, mas falou, ah, vamos ver o que que dá. Aí, meu, na primeira noite... A gente já fez uma graninha legal, assim... Como que era naquela época? O pessoal pagava pra... Então, nesse site, é show privado só. Então, você fica no grátis, aí a pessoa te chama pra um show privado. Tem três tipos de chat lá, enfim. Tá. Mas esse específico é só de show privado. Mas eu também já fiz... Depois de um tempo, né? Com mais experiência, eu já fiz alguns shows também... Mais gente. De site público, assim... Que qualquer um pode entrar e tal. E aí, a monetização é através de gorjeta, né? Ah, tá. Mas... Deu uma grana já na primeira noite? Deu. Deu uma graninha boa. E aí, assim, eu fiquei quatro dias... Quatro noites, né? Que eu trabalhava de... Das nove às seis. Tá. E aí, eu fiquei trabalhando a noite pra testar e ver o que dava, né? Aí, eu falei, meu... Tá me tirando. O rosto... E eu tô ganhando aquela merreca? É. Nem sair de casa, é só mostrar no bolo. Tô fazendo... Tô juntando o útil agradável aqui, entendeu? Transando com o meu namorado. Ah, vocês transaram? Ah, era transando. É, assim... Achei que era só você no... Não, então... A gente... Eu entrava sozinha. Eu fiz meu perfil sozinha. E aí, a galera dava uma gorjeta, né? Que era o valor que eu estipulava pra ele entrar no show comigo. Então, ou eu ficava lá sozinha e tal, manipulando também. Que é uma forma de você segurar o cara, né? Claro. Manipulando. Leia-se. Manipulando, não. Farmácias de manipulação. Manipulando, não. Eu errei a palavra. Assim, conversando, tentando manter o cara no chat. E aí, de vez em quando, ele entrava. Eu vou contar, Adred. Você olha pra Adred. A Adred fala, então eu ficava lá manipulando, manipulando. Eu pensei que era sempre... Ela se auto-manipulando. Eu também. Eu já pensei lá na frente. Eu vou, yes. Yes. Manipula mais. Nossa. Mas às vezes, cara, eu ficava, sei lá, quatro horas fazendo show e não tirava roupa. Era só trocando ideia. Sério? E a galera pagando. Pagando. Pagando, conversando. Ainda mais no final, assim, que eu criei meu canal no YouTube, né? O QG da Adred. E aí, eu comecei a meio que ficar mais conhecida por causa do canal. E aí, a galera ia pra pedir conselhos sexuais, assim. Tipo, ah, eu tô com um problema... Mulher também. Não, mulher também. É? Tô com um problema com o meu casamento. O que que eu faço? Aí, era uma maneira de ter contato comigo. Era lá no site. Então, rolava muito disso. Muito, 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 muito. E aí, assim, até uns 10 meses... Quantos anos que você começou lá? Comecei com 22, eu acho. 22, menos isso. E aí, eu fiquei num anonimato, assim, né? Minha família, meus amigos, ninguém sabia. Não mostrava o rosto, nem nada. Ah, isso que eu ia falar. Você usava máscara alguma coisa? Não usava máscara, mas eu deixava, tipo, assim... E aí, quando o cara pagasse, tipo, né? Alguma coisa a mais, aí eu mostrava. Aí, mostrou? Pai? Meu Deus! Nossa! Desculpa! Já pensou? Fala sério, já pensou? Nossa senhora! Não, porque você não sabe quem tá do outro lado, não é? Não, não sabe. Você não vê a pessoa, né? Nossa, dá pra ver, mas... Já pensou? Você encontra alguém conhecido? Meu Deus! Então, eu encontrei, na verdade. Ai, eu quero saber dessa. Antes de... Deu, assim... Meter o louco e mostrar e falar, sou eu mesmo? Quer dizer, eu fiz isso quando eu fiz posta, né? Eu não fiz isso porque eu quis. Mas duas pessoas já veio falar comigo. Ai, eu estudei com você. Eu sou tal pessoa. Aí, eu falei... Pô, eu não devia ter falado quem você era, né? Eu não vou fazer show pra você. Eu não tinha cara, velho. Hoje em dia, beleza. Mas, assim, falava, compra um vídeo. Vai, compra lá. E da próxima vez, faz outro nome. E não fala que é você, porque não dá. Ah, é? Mas você sente um pouco constrangida? Eu estou pra caramba, sinto. É mesmo? Hoje em dia, eu não faço mais, tá? Shows na webcam. Mas, na época, nossa... Ficava muito em choque, assim. Na webcam, não. Mas você faz no OnlyFans. É, então. No OnlyFans, eu faço, assim... Uma vez por mês, assim... De uma meia hora, uma hora, mais ou menos. Não é algo que... Antigamente, era todos os dias. De segunda a segunda. Assim, horário mesmo. É que hoje, o passo é mais alto, entendeu? Não dá pra fazer todo dia. É, não. Plataforma não tem dinheiro pra pagar. Mas falando que o OnlyFans vai parar de... Não, já... Já voltaram atrás. Já voltaram atrás. É mesmo? Deu quatro dias, a internet surtou. E aí, eles colocaram um comunicado lá no Twitter que eles desistiram dessa ideia. Ou seja, meu... O que dá dinheiro, o que gira ali... É a putaria. É o mercado sexual lá. E aí, ia quebrar. Mas, enfim... Aí, eu entrei pro pornô depois que eu fui exposta na internet e aí eu... Quem te expôs? Cara, eu não sei até hoje. O que que é pegar? Algum vídeo? Pode entrar! Cláudia! Eu não sei... Eu tenho, assim, minhas... Minhas... Minhas suspeitas. Só baixar um pouquinho mais aqui. Tá muito na minha cara? É, tá. É que ela tá acostumada com... Eita, que é isso, Dred? Cadê? Você não tá, né, fia? Você já me contou umas histórias aí... É verdade. Eu não queria dizer... Mas com espuma, nunca... Não, e é muito louco. É que a galera acha que eu sou atriz pornô. Eu sou... É, é verdade. Safadona. E não é? Eu sou tão de boa na minha vida real, gente. A Sil é que é a putanheira, então. É verdade. É a única que não leva fama e a mais piranha. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu levo a fama. Sem ser. Quem já tem história, garota? Esse mundo do stand-up é um nojo. Ih, ela falou isso? Eita, eu ouvi, hein? Bom, aí eu fiz posta. E aí eu tive que contar pra minha família. Então, mas como foi? Um vídeo, o seu vazou? É, a galera pegou as fotos desse site, que eu postava só lá, que era direito de margem, só de lá. Fez um Facebook com todas essas fotos e começou a disparar pra todos os meus amigos do Facebook. Ou seja, era alguém que consumia. É, claro. Era alguém, sim. Ó, e aí... Mas não foi namorado, namorado, nada? Não, não sei. Não dá pra saber. E aí mandou pra minha família, mandou pra uns amigos assim, que eu vi uma vez na vida, pra pessoas que eu vi uma vez na vida e tem lá no Facebook, sabe? Sim. Mandou pra geral. Então foi de sacanagem mesmo. Foi de sacanagem. Mas de primeira, sua família falou o quê? Cara, a minha... Primeiro assim, eu fui criada pela minha avó, na verdade. Então minha avó é meio que minha mãe. Só que assim, minha mãe sempre tava com a gente, entendeu? E ela me criou também, enfim. Mas a minha mãe... Pra minha tia e minha sobrinha é minha neta. Eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe, resumindo. E aí, primeiro eu contei pra minha mãe, ela me encheu de perguntas, assim, tipo... Me lotou de perguntas. E assim, até então, tava tudo bem. Mas aí, quando a galera do trabalho dela descobriu, quando as minhas tias, minhas primas... Quando a minha avó descobriu que ligaram pra minha avó, me chamando de garota de programa... Ligaram na casa da minha avó, no fixo. Tipo, a galera... Gente, mas que loucura, né? A pessoa tem um tempo pra caramba de ligar. Exatamente. Cara, eu não tenho tempo pra fazer nem os meus trampos que eu... Eu tenho tanto trampo que eu arranjo na minha cabeça. Eu não tenho tempo nem, às vezes, de organizar e estar presente em tudo. Imagina cuidar da vida dos outros. Enfim. É. Aí... Bom, aí... Bom, aí depois de um... Depois que essa galera toda descobriu, a minha mãe meio que ficou puta. Parou de falar comigo. Minha mãe e minha avó, a gente ficou uns 4, 5 meses sem se falar, assim. Caramba. E aí, depois, a minha mãe foi, veio, pesquisou. Aí, depois... Também, quando eu fiz pós-ter, cara, tirou um peso das minhas costas. É verdade. Porque eu mentia pra todo mundo. Eu mentia pra minha mãe e pro meu... Falava pro pessoal que fazia o quê? É, eu falava que eu comecei... Eu saí da agência e fiquei... Tava autônomo. Com os clientes em casa, fazendo... Porque eu fazia também... Eu era designer gráfico, enfim. Fiz bastante coisa, assim. Imagina ela chegando de Ferrari na casa da mãe. Falando... É, mãe, tá dando certo aqui, ó. Tá dando bom. Vendendo panfleto. Tá dando bom. Mas demorou pra fazer uma grande, assim... Ficar bem, assim, me sustentar legal, assim. O primeiro ano foi... Mano, teve... Teve épocas, assim, de eu trabalhar 20 horas por dia. Caramba! Porque tinha uns campeonatos no site, então... Tinha toda aquela mobilização, eu sou pouco competitiva. Pra subir no ranking, assim? Enfim, foi bastante trabalho, assim, nos três primeiros anos. Mas aí, quando eu fui exposta, eu... Aceitei aquilo. Fiz o meu canal do YouTube. Aí eu... Me chamaram pra fazer o meu primeiro pornô. Você já usava o DreadHot desde essa época, já? É, foi o meu primeiro nome, assim. O Dread, você ficou com quantos anos, você colocou? Eu coloquei em 2011. Nem pensava, assim. Eu tava na fac... Eu tava entrando na faculdade, eu coloquei. E o Hot? O Hot foi... Foi depois que eu abri o site lá. Depois que eu comecei. Tentei. Tentei. Mas, enfim, aí... Quando eu comecei a me expor mais, eu comecei a gravar mais vídeos. Aí teve vídeo que viralizou no WhatsApp. Aí eu comecei a ficar mais conhecida. Aí me chamaram pra fazer um pornô, que foi... Eu sempre fui muito pra... Eu tive muito pra conceito com pornografia. Sabia? Sério? Eu não assistia pornografia. E eu ainda falava que pornografia... Eu era daquelas feministas, né? Que tem uma parte do feminismo que defende que pornografia tem que acabar. O que eu acho um absurdo. É hipocrisia total. Mas eu já fui essa pessoa. Mas o argumento qual que é? Que é a mulher tá numa posição... Porque misoginia, objeto, enfim. Só que hoje a gente tem uma pornografia que não é assim, entendeu? Que é feita por mulheres. Tem já, então? Tem, tem. Eu sou diretora também de filmes adultos. E aí eu tenho uma produtora que ela vem com um pouco... Com esse olhar, assim. Com outro olhar. Um olhar mais sensível. Um olhar mais... Com uma estética mais bonita também. Tem. Com valores do cinema inseridos também. Não é só uma luz chapada no motel. E todo mundo putaria, entendeu? Chega o entregador de pizza e transa. É, é. Então, a gente... Aí, eu... Bom, aí depois que eu fui chamada pra esse primeiro pornô. Que eram dirigidos por mulheres. Eram feitos por mulheres. Eu ia ser a personificação da maconha. Então, eu já super me identifiquei. Eu falei, ah, eu quero ser e tal. E aí, meu... No set, eu me apaixonei, assim. Eu vi um trabalho que eu nunca imaginei que fosse, assim. Dentro da pornografia. Eu já imaginava milhares de coisas, né? Que as pessoas que não estão dentro imaginam, né? Que deve ser uma várzea e tal. Mas eu nunca imaginei isso. Não, mas eu... Desde que a gente... É. Mas, assim... Tem sets que são realmente uma várzea, né? Mas tem outros que não. Então, não dá pra você generalizar. E aí, cara, eu me apaixonei, assim. Aprendi muito na prática. E abri minha produtora. A gente tá dirigindo agora. Na pandemia, a gente deu uma parada, né? Porque quebrou um pouquinho aí a firma. Mas com a internet, como vocês fazem? Porque antigamente, filme pornô dava muita grana, né? Muito. Hoje em dia não é mais a mesma verba. É, com a internet, como faz? Porque tudo vaza, todo mundo tem acesso. Como se cobra por isso? Então, tem alguns sites que são de streaming. Como se fosse um X-Videos. Só que, assim, pago, entendeu? Então, tem vários no mundo inteiro, assim. E também, essas plataformas, X-Videos, Pornhub, eles começaram a ter uma outra ferramenta de monetização. Antigamente, X-Videos era só vídeo vazado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode criar o seu perfil. E ele pode monetizar como YouTube. Com visualização e também com assinatura. Você pode assinar o X-Videos. Por, sei lá, R$10, não sei exatamente quanto que é. R$10 por mês. E aí, todos os vídeos premium de todos os canais, você tem acesso. Entendi. E aí, esse valor é dividido entre todos os canais. Enfim, tem a métrica deles lá. Sim. Então, dá pra você ganhar dinheiro hoje com o X-Videos, com o Pornhub. Tem milhares de outras plataformas também. Many Vides. Tem também pra pornô segmentado como fetiche. Então, tem um leque de possibilidades que você pode trabalhar o mesmo conteúdo em várias outras plataformas. Entendeu? Então, às vezes, o mesmo conteúdo eu uso em cinco, seis plataformas. Sete. E você ganhava mais dinheiro. Ganha mais dinheiro com o quê? Ou nessa época que você começou era mais no... É, que nessa época... Ai, às vezes eu não me escuto aqui. É, só mexer aqui. Mas o microfone tá... Nessa época, eu só fazia shows na webcam. Então, pra mim, nessa época, era a minha única forma de renda. E aí, na pandemia. Eu parei de fazer na pandemia e comecei a fazer o OnlyFans, né? Que bombou. É. E hoje, minha maior renda vem do OnlyFans, assim. Que é a assinatura? É a assinatura. É a assinatura mensal. Mas é bem baratinho, gente. É três dólares só. Dá menos vinte reais. Pra quem não assina, a gente vai assinar. Assina. Vale a pena. E tem mais de três mil conteúdos lá. Então, pô, vinte reais... Ah, quem entra agora tem acesso a tudo daqui pra trás também. E o pessoal não printa essas coisas aí, não? Ah, deve ter, mas é... Mas é o quê? Não tem como controlar. Não tem. Eu consigo... A plataforma tinha que ter um sistema, né? Por exemplo, tem alguns aplicativos hoje que quando você dá print... Avisa. Não vai. Ele acha que a senha de banco... O Snap. O Snap também. O Snap é assim. Ele avisa, né? Na verdade. Ah, é quando alguém... Que eu tinha o Snap pago. E aí... Quando você não paga... Quando alguém dava print, eu tirava a pessoa. Ele era bloqueado. Isso era bom. Pô. Mas no OnlyFans fica pelo menos uma marca d'água ali, assim. Não tem como controlar isso. Mas... A gente vai... Mesmo assim, fatura milhões. Milhões, quem dera. Ai, meu Deus. Mas é isso, assim. Mas o OnlyFans dá pra ganhar muito dinheiro mesmo? Dá pra ganhar muito dinheiro. Americana que ganha mais? Dá pra ganhar muito dinheiro. O pessoal de fora ganha mais ou não? Se você tem um público fora... Cara... Se você tem um público fora também. Tem. O OnlyFans é bem gringo, assim. É mesmo? Eu trabalho muito com gringo no OnlyFans. Aí, por exemplo, agora eu criei na pandemia o BFF Lounge, que é a mesma estrutura do OnlyFans, só que brasileiro. Tanto que quem criou foi a Clara Aguilar. Ela que tá criando, assim. Não é aberta ao público. Aliás, ela queria falar com você sobre isso. Tá bom, hein? Vocês querem? Lógico, né? Não, mas assim, não é conteúdo sexual. É como se fosse o OnlyFans. Assim, o OnlyFans, ele é pra artistas, né? Pra quem... Qualquer pessoa que tem uma arte pra mostrar e pra expor. Seja vídeo de comédia, seja um... Um artista. Um artista plástico, seja uma atriz por noite, é tudo bem. E aí, o BFF é a mesma coisa, assim. Dá pra você só expor sua arte lá e comprar um valor de assinatura, né? Aí você coloca um conteúdo exclusivo pros assinantes ali. E tá bem legal esse site também, o BFF Lounge lá. Tá bacana. Você vê? E a gente fazendo show de stand-up. Ganhando 200 conto pra fazer show pra bêbado, né? Pra bêbado. Na zona leste. Você consome pornografia? Cara, eu consumo muito pouco, muito pouco. E eu sou meio fresco. Eu não gosto de... Homem com mulher, assim. Ou é só mulher ou... Tipo, lesbo. Ou uma mina só, assim. Eu não gosto de ver pau, assim, entrando na mulher. É só é gosto. Você gosta? Mas eu também não, sabe? Eu sou muito fã também não. É verdade. Eu sou muito de fases, sabia? Às vezes eu tô gostando de hétero. Às vezes eu tô gostando de pornô gay. Às vezes eu gosto de homenagem. Eu sou bem em fases, assim. Somos fases, né? Atléticos. Somos... Ninguém ouve só rock o dia inteiro, né? Exatamente. Não dá pra comer lasanha todo dia. Ah, eu ouço uma MPBzinha de vez em quando. E eu quero... Depois eu te mando um link da minha produtora Fever pra você ver. Pô, eu quero ver. É melhor mandar pra mulher dele primeiro. Mas eu queria ver a diferença mesmo. É um outro pornô, assim. É diferente. Mas é pela história? É por tudo, assim. Além da luz, de tudo que você falou, do roteiro. A gente tem bastante peça artística, assim. Que não tem roteiro nenhum. Ah, tá. E é só luz, ou é só tinta, ou é só conceitual. Vamos dizer assim. Olha, que legal. Tem vários conceituais lá bem legais. São os que eu mais gosto de fazer, na verdade. Então, eu te mando um link depois. Quero ver, quero ver. Tem alguns teasers no Pornhub. Tem? No Pornhub tem. Tá bom. E o que o pessoal aí tá dando de sugestões aí que a Fernanda pediu? Será que tá crescendo? Ai, meu Deus. Quero ver, hein, galera. 10 caro, hermanas. Falta mil. Falta mil só. Não, mas no Instagram é fácil. Eu quero ver lá no YouTube. Ixi. No YouTube, galera. Galera, vocês querem ver o negócio acontecer? Vá lá no YouTube e agora já se inscreve. Neste momento, hermanas podcast. Com H. O pessoal que é burro. Hermana, com H, tá? H. A, E, E, F, M, A, E. Joga aí, ó. Moderação, moderação. Joga o link aí que fica mais fácil. Melhor, melhor, melhor. A galera ainda tá devagar. Nem no Instagram aqui, ó. Ixi, subiu pouco. Mas vamos focar no YouTube. É melhor focar no YouTube. Foca no YouTube. Foca no YouTube. Foca no YouTube. Ixi, mas o YouTube vai demorar ainda. Manda, manda. Tá baby, tá baby. Ah, o pessoal aqui, eles estavam... Sabe que o nosso público é muito brincalhão, né? Ah, sim, sim. Sim, fanfarrão. Fanfarrão. Envolvia muito o Max na... Imagino, imagino. Imagino a cara do Max. Ah, o Max é tu? É, Maxilar. Mas por quê? Por quê? O que eles querem? É por causa do histórico do Max, né? Qual que é o histórico? Conta-me mais. Ele é abusado aqui, né? Quando vem garotas aqui, normalmente ele é abusado. Ah, fiquei sabendo da tetinha e tal. Entendi. E a namorada não gostou? Como foi? Mas ela tava aqui outro dia. Fala no microfone, Max. Ele tá sem graça. Tá sem graça. Logo que acabou o negócio, ela aceitou uma zoeira, mas ela falou, ó... Acabou. É, acabou. Por uma vez. Uma vez e pronto. Mas deixa ela também, cara. Oi? Deixa ela também passar a mão nos... Com sua palácio. Acho que sim. Nos cara bombado. Ela não faz parte do programa. Cariane aqui. Ela podia ter vindo aqui. Não é trabalho, né? Ela veio do Paulo Muzi. É, pega aqui no muque do cara, gigante. Minostauro. Espertinho, espertinho. Pegar no muque do Paulo Muzi é igual abraçar o Max lá. É, o braço dele é o seu corpo, cara. Mas deixa eu ver, ó. Então vamos lá. Sil, você fez vários personagens lá, né? Você tinha bordões. No pânico. No pânico, sim. Imitar. A pessoa tava enchendo o saco. Você imitar tá aqui, né? Você não pode pensar que essa pessoa é sacanagem com um bom batom. Você não sabe que essa mulher é a filha. Ela vai ser sacanagem. Ah, eu nem vou falar sobre isso. Por quê, cara? Você não gosta de imitar ela? Você já encheu o saco? Não, eu adoro imitar. Eu acho... Ela que não gosta. Ela não gosta que você imite? É. Você já tramparam junto ou não? Muitos anos. Sério? Muitos anos. No improviso, né? No improviso. Como foi? A gente já dividiu o quarto de hotel. Já viajou junto de avião. Dividimos camarim. Qual que era o grupo? Era o Avacalhados. O Avacalhados. Que era o Rafael Infante. O Fábio Nunes. É... Diego Becker. E... Era o Luizinho, que era o músico improvisador. E aí... E vocês duas? Ela. Aí foi bem na época que ela estourou lá no MTV. Lembra aquela época? Ela, o Adnet. Calabresa. E... E aí, ela não podia ir em todos, né? Então, eu substituía. Muitas vezes. E a gente morava, né? Todo mundo no Rio. Treinava junto e tal. É... E aí, não sei. Não sei por que que ela resolveu ficar irritada. Ela não gostou, né? De você imitar ela. Mas é homenagem, Tatá. É uma homenagem pra você. Você sabe quando ela deu o piti lá dela? É engraçado que foi o Rafinha... Que veio falar... Rafinha, maços. É, que veio mandar um WhatsApp pra mim. Ô, amiga, fica aí. Eu nem conhecia ele. Eu achei super bonito da parte dele. O que que ele falou? É, porque ele sempre se fodeu muito, né? É. Aí falou assim, não, pô. Tua imitação é muito boa. Continua. Não para não. Porque eu fiquei mal, né? Ah, você pensou em até parar mesmo? Não. Eu falei, ai, cara. Eu vou ficar fazendo isso. Eu já tenho outros personagens. Não preciso disso. Fiquei mal. Claro que eu fiquei. A pessoa falando na tua cara. Ah, ela chegou... Ah, não mandou recado. Ela falou pra você? Não. Ao vivo. Gravado lá. Ao vivo não. Ela não era gravada. No pânico. No pânico? Falou o quê? O Alan teve que interferir. Falou o quê? O que que ela falou? Por que você tá me imitando? Sério? Você falou pro ar isso? Eu falei assim... Aí ela foi ficando mais com raiva. Por que você tá me imitando? Você não tá me imitando. Aí eu falei, vamos falar... Foi? Ai, vocês podem procurar. Lá na rádio, no dia que ela foi? Na rádio não. Era na Band. A gente fazia a porta das festas. E ela já tava na Globo nessa época. Tava fazendo uma daquelas personagens da novela. Não lembro qual. E aí ela foi encontrar. E foi pro ar isso? Foi? Caramba. Inclusive, acho que até deu processo aí. Não sei. Ah, é? É. Então... A equipe da Band, obrigado aí pela ajuda. Pra você nunca chegou nada de pagar alguma coisa? Não. Ah, tá. Chega na emissora. Chega pra emissora. É pra emissora, né? Aliás, o pânico que deve ter pago de processo. Puta, o pânico pagou muita coisa, né? Deve ter sido feio o negócio. Já não pagou nosso salário direito, né? Eita! Olha lá! Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Ok, ok, ok. Vamos chamar uma galerinha. Mas vocês ganhavam cachê? Ou era por mês? Tinha várias... Eu ganhei de várias formas. Aproveitar esse corte aí, né? Tipo, eles não pagavam por quê? Porque era pouco ou é porque não pagavam mesmo? É que as mulheres não eram muito bem valorizadas, né? Os salários dos homens eram bacanas. Mas o nosso é uma verdade. Aí vocês davam audiência e não eram valorizadas. Eu acho assim... Eu vou falar a minha questão como humorista, como escritora lá dentro do programa. Eu... As minhas ideias eram recebidas via e-mail. As reuniões eu não participava. Tá. Tipo, reunião de roteiro. De pauta, de roteiro. Agora, as reuniões do Poderoso Castiga, quando era alguém que organizava... Tipo, era na casa do Eduardo Stéblis. Aí eu ia e a galera toda lá ia escrever. A gente ficava lá. Escrevendo juntos os roteiros. Que às vezes era no outro dia. Porque a demanda era muito assim. Faz um monte de roteiro agora pra amanhã. Cara... Mas tem muito esse lance de mulher no humor, né? De não ser muito valorizada. E eu sofri preconceito lá dentro. O Edu mesmo foi um cara que falava... Que brigou por sua causa. É, que falou assim... Nossa, o que tá comandando... Até no Picadeiro, que era um lugar lá deles. Que ele do Bola. Lembra? Era o Bola, Edu e o... E o Mendigo. E o Mendigo, é. E aí o próprio Edu, um cara lá de dentro do Pânico, falou assim... Ah, não. Muita gente vai pôr a Sil aí, cara. Aí ele falou assim... É, e ela que é responsável ainda agora... Ela e o Diego Becker, responsável pela escolha do elenco. Aí, opa... Porque o Edu tava com muita moral lá dentro, né? É, mas é porque ele mandava, ele te mandava. Aí ele te bancou. É, bancou. Pô, que foda. Foi foda, foi bom. E você ganhava cachê ou era um valor mensal? A primeira... Eu trabalhei duas vezes no Pânico. A primeira era cachê diária, diária. Só que às vezes você valia até mais a pena. Porque era muita diária. É mesmo? Muita. E eram dois quadros, eram duas diárias. Então, e eu gravava dois quadros num dia. Que é uns 500 pau por diária? Ah, eu não lembro quanto que era. Não lembro. Eu acho que era 500 do lance do que eu fazia lá umas coisas. Então, mas no final... Mas depende, pra humorista era mais. Por exemplo, pra alguns participantes eram menos. Eu acho que era pra... Então, o... Assistente de pau falava que era bem pouco mesmo, quando era cachê. É, então eu fazia muitas coisas de... O Pedrinho Anão também só recebia metade do cachê. Olha só, hein? Aqui, ó. Pegou essa daí, hein? Às vezes não, né? Às vezes o cara recebia o dobro, né? Aí eu saí de lá e fui pra Praça Nossa. Fiquei um ano na praça e me chamaram de volta pro Pânico. Aí já contratado. Aí é. Aí já foi com outra. Aí já tinha o outro quadro meu, que era o solo. Que era... Que era o Late Night. Que é sacanagem com o Late Night. Era muito legal fazer. Jogava leite. Gente, a parte mais legal era isso. Você poder fazer o que quisesse. E não tava no roteiro, né? Foda-se. Eu pegava o leite, tacava em todo mundo. Tacava no toquinho, o anão. O toquinho fazia com a gente. Tacava leite no toquinho. Ai, amiga! Ai, amiga! Eu tacava leite. O cheiro é muito legal. Ai, isso é divertido mesmo. Agora você taca leite em outros orifícios, né? Agora eu recebo leite. Opa! Recebo. Gostou da linguiça? Gostei, gostei. Gostei, gostei. Então, aí foram várias fases. Acho que eu trabalhei uns quatro anos, cinco no Pânico. E na rádio também você fazia, né? Também em rádio. Eu amo rádio. Eu também. Amo, amo, amo. Sou apaixonada. Tanto é que eu acho que eu era uma das poucas... E o Pânico na rádio tem uma puta história absurda. Puta história. Antes do Pânico na TV. Tem gente que acha que começou na TV, né? Eu pedia pro Emílio deixar eu participar. Ô, Emílio, deixa eu ir lá na rádio. Pode ir, Xuxu. Pode ser querido. Vai lá. Até hoje meu nome é liberado lá na porta. É? O dia que você quiser. A hora que eu quiser. Eu sou muito apaixonada de verdade. Eles são muito queridos. Né? Todo mundo lá. Muita gratidão, né? Muita gratidão. Oportunidade. Liberdade de criação. Ter projeto autoral lá dentro. Fora o Late Night, eu tinha o Ivete Rabo de Galo. O Boteco da Ivete. Que até hoje tá. Tá no Hermanas. Tá no Hermanas. Fazemos o Rabo de Galo na Hermanas. Outro dia tem lá. Podem assistir toda quarta-feira, oito horas. Então, foi um trabalho muito de liberdade autoral. De criação. De... Ah, vou fazer isso. Ah, faz aí. Testa. Vamos ver. Então, era muito legal. Porque era um programa de três horas. Semanal. Porra. Ao vivo. Ao vivo. De humor. De humor. Da atualidade. Então, você tinha que ir mesclando. Eu aprendi muito no Pânico. Nossa. Do que você coloca agora no ar. O que você dá uma guardadinha na gaveta. O que você tá passando nos outros canais. Pesquisa. Então, era muito trabalho de pesquisa o tempo inteiro. E vamos criar. Fazia lá a dramaturgia também, que eu adorava fazer. Que era com bola. O bola é meu grande parceiro de cena. Adorava trabalhar com ele. É muito bom mesmo. Então, a gente tinha criações ali na hora. De personagem. Ideia. Apesar do Bolinha ser bem escroto. Mas ele aceitava as minhas ideias. Assim. Ele aceitar de humor. Assim. Ele sempre fala. Pô, boa ideia. Vamos lá. Vamos fazer essa. Então, era bem interessante. Apesar dessa... Dessa coisa de ser machista. Que também eu acho que era muito da época. E competição. Era bem competitivo. Todo mundo queria colocar o quadro. Queria dar ideia. Era o que eu acho. Que era mais de 15 apresentadores. Imagina. É muita gente. Era muita gente. Ideia aquele negócio. Querendo acontecer. Dar resultado. E todo mundo querendo fazer. Acho que eu achava que tinha mais gente com medo de fazer. Sério? Então, mais porro. Porque era tudo assim. Era muito... Televisão, tudo é audiência. Claro. Ou dá audiência. Tinha coisa que não ia também pro ar. Tinha coisa que não ia. Você gravava e não ia. Tem coisa minha que não foi até hoje. É mesmo? Coisas maravilhosas que eu gravei com o Patrick Maia. Incríveis. Que a gente fazia muito improviso. Teve uma vez que eu fiquei seis meses fora do ar. Que eles fingiram que me demitiram. Todo mundo da sociedade acha que eles me demitiram realmente. Era uma trollagem. Eu fiquei seis meses gravando essa missão. E nunca foi pro ar. Meu Deus. Imagina. Eu fiquei seis meses fora do ar. Imagina. E fazendo alguma coisa que não foi pro ar. E nunca foi pro ar, tá? Até hoje. Tinha que ter umas coisas do pânico. Eu acho que tudo que não foi pro ar. Tipo um baú, né? Eu tipo assim... Pô, ia ser foda, hein? Ia ser foda. Eles me colocaram pra fingir que eu era uma cantora de funk. Que eu ia lançar minha carreira no funk. Meu, eu invadi o show do Lucas Louco. E não colocaram isso no ar? Cantei... Nossa. Pior cantora. Pior música. Música pior que existe. Quando eu cheguei no palco, comecei a causar com o palco, a galera, todo mundo... Quando eu comecei a cantar, a plateia ficou em silêncio. Todo mundo ficou assim, se entreolhando. O Lucas, o Cascando o Bico, a galera da profissão... Já sabia. Sabia, rachando. A plateia assim, ó. Em choque. E eu tinha dois bailarinas, tá? Fazia uma performance. Ai, caralho. Era uma musiquinha da Sabrina Sato. Há milha anos atrás... Gente, eu quero ver isso. Que eu regravei no remix de funk. Nossa. Tipo... Péssima. E eu não canto nem no chuveiro, né? Imagina? Caramba. É que depois, depois do Pânico, entrou também o Pânico Lab, que foi o ano passado. Eu fiz também. O que que era? Era na internet. Era antes do Pânico? Não. Era depois, né? Não, depois que acabou o Pânico, né? O ano passado. Ano retrasado, se não me engano. Era na internet. Porque o público... Ah, eu achei que era antes de começar o programa tinha. Não, mas depois do Pânico não tinha uma parada que eles ficavam? É, que continuava na internet. Aí ficou. Então teve aquele público lá. E acabou o Pânico na Band. O canal ficou lá. Abandonado. Aí, dois anos atrás, a gente começou a trabalhar algumas coisas lá. Aí tem o quadro meu e do meu querido amor da minha vida, que é o Valsir. É o Conversa Sincera, onde a gente entrevistava ex-pânicos ou várias pessoas, casais. Tinha que ser Conversa Sincera. Pois é. Mas não era só meu, né? Por isso que não vingou, amiga. Mas era muito legal. Onde você tinha o detector de mentiras. Aí também tinha o reacting dos ex. Era de volta com o ex. Alguma coisa assim, de sacanagem de férias. Foi aí que você conheceu o Valsir, não? Não, eu conheci ele na rádio. No dia que a gente estava entrevistando a Gretchen. Que ela pode ser nossa madrinha de casamento, inclusive. Já que até no pirim-pim-pim. Ai, que maravilhoso. Aliás, a gente já chamou a Gretchen ou não? Já chamei, estamos tentando acertar uma data. Ah, boa. Ah, eu quero a Gretchen lá no nosso também. Eu quero que ela seja minha madrinha de casamento. É mesmo? Está super convidada pra ir lá no Hermanos. Gretchen, por favor. Chega. Pirim-pim-pim-pirim. Pirim-pim-pim-pim. Errou um pin. Faltou um pin. Faltou um pin. Um, dois, três. Pin. E de histórias assim do pânico, o que você tem pra contar? Você deve ter feito uns absurdos. Você conta ou eu conto? É muitas coisas. Meu Deus, essas coisas de comer, coisas esquisitas. O que você comeu? Porra. O mendigo. Olha, o que a gente falou. Não, ela falou, porra. Eu falei, é? Não, isso é o cuspo. Amiga. Só se eu estiver namorando, hein, Gula. Ah, é verdade. A gente já teve essa conversa. Vocês já conversaram sobre isso? Já. A gente conversa com o Tine, que está bem envolvida. Não, está lá no irmão. Depende. Mandíbula, você cuspe e engole. Eu estou fora. Você bate punheta? Você não engole se for de mulher? Você não sabe que ele gosta. Você gosta de mulher e gosta de menino. Não, mas ele só falou não. Ele falou não. Não sou gay. Você bate punheta. Bato. Está cobrando quanto? Então você? Ai, gente. Depende. Depende. É. Depende do momento, do negócio. Dread. A hora que eu não estou... Tem mulher que tem nojo mesmo? Tem mulher que tem nojo. Eu não tenho, não. Nunca vi uma mulher com nojo, não. É mesmo? Tem mulher que tem nojo de pepeca também. Sério? Tem. Ah, tá. Eu tenho, assim, eu também não costumo, assim, a primeira vez que eu transei com o cara, eu já vou engolir, entendeu? Eu dependo. Se o tapete é limpo, está novo, eu falo... Ah, não, não vai se largar esse tapete. Mas se o tapetinho não estiver limpo, você não encosta nem perto. Não, mas o tapete é da minha casa. Geralmente. Não, assim, é... Não, não dá. Eu dependo. O sofá da minha casa é novo. Não vou dar esse trabalho para o cara que limpa, né? Eu dou, né? Passa aqueles caras, sabe? Já vê aquelas limpezas, o cara passa o negócio e sai... Eu fiz isso essa semana. Cara, é uma satisfação ver aquilo lá, né? É muito bom. É muito bom. E tu? Hã? Cospa ou engole? De mulher? Putz, eu quero de boca. De qualquer coisa. É, de homem eu nunca fui. Agora, e eu tenho um negócio, não sei se a Sil já contei, porque eu falo em show, que eu não... Não sai nada do meu pau agora. Fiz uma operação que é... Não, não. É... Eu sempre esqueço o nome, mas é... Cirurgia de aumento peniano? Não. Fiz uma limpeja na uretra. Fala que dá ruim nessa cirurgia. Não, dá ruim e não funciona, gente. A namorada terminou com o boy. Ah, eu vi só porque ele aumentou o pênis. A gente só tem um jeito de aumentar o pau. Morrei nessa de novo. É. Pronto. Não tem jeito, cara. Imagina enfiar um negócio lá, ficar meio mole, né? Não fica... Tá louco. Fica meio bomba, né? Mas o meu é isso, não sai nada, é só um ventinho, não sai mais. Mas tem um orgasmo, você sente um orgasmo. Tem igual, igual. É. Aí fica aquele cabelo, aquela comercial de cabelo, assim. Mas eu te interrompi, você falou que de comer. Sim, essas coisas malucas de comer hambúrguer com bicho. O que que você come? Não, mas isso daí não foi nem no pânico. Mas hambúrguer com bicho você já come, né? Cigarro, já comi sem ser pânico, a larva de coco. Não, quando eu fui pra Xangai e pra China... A passeio? Ah, passeio, eu fui comemorar meu aniversário lá. Eu e uma amiga, e um outro amigo. E aí... Foi naqueles mercadões. É, e assim, pô, você tá na viagem, a gente tem que... Pô, eu também. Quer fazer tudo, né? Viver a experiência do lugar. Comi escorpião, o pequeno, o grande... Mas posso te falar... É bem gostosinho o escorpião. Parece um franguinho frito, assim. Mas eu comi tudo fritinho, né? A larvinha frita, a cigarra... A cigarra parece barata. Ah, não. A cigarra, você sai aquela coisa gosmenta... Não é bom. Não é bom cigarra. O escorpião é gostosinho. E no pânico, o que você comeu? Barata, você comeu? Você comeu naquele, Fê, que era um tubo... E que assoprava? Barata com assabi. Assim, era um tubo daqui até ali, transparente, tipo... Sim. E aí, assoprava... Eu lembro disso. A baratinha... Assoprava, a barata ia pra lá. Ah, meu Deus! Mas chegava a sua parte, porque aí você assoprava, a barata ia pra lá. Mano, que baratinha. Que barata, gente. Aí você assoprava... Não, não, não. Não, não. Cara, só de imaginar... Lembra, tipo... Era tipo competição? É, tipo... É quem conseguia empurrar na boca do outro. Aquelas vitaminas, né? De cebola, com... Sabe? Umas coisas completamente diferentes que dava pra gente beber. Pra mim, lógico. Atropelaram meu pai. Nossa! Meu Deus, como maravilhosa! Nossa, que brincadeira sadia! Nossa, vamos ficar! Como assim? Vamos atropelar o meu pai. Vamos lá. Explica isso. Cara, foi uma das sensações mais, assim, foda na minha vida. Eu nunca senti aquilo. Atropelar seu pai? Eu lembro. Você chorou muito. Porque foi assim, foi... Eles fizeram uma atrolagem de dois... Pra comemorar os dois anos da Mendigata. Ah! Foi uma comemoração. Nossa! Foi uma homenagem. Que homenagem, hein, pai? É, mas depois eles me atropelaram depois. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas enfim... Aí, eles fizeram, tipo... A gente foi lá na Praça da Sé com várias pessoas em situação de rua. E um deles era meu pai disfarçado. Todo sujinho e tal. Eu não reconheci. Porque meu pai começou a falar estranho. Caramba! Tipo, muito ator. Seu pai é... Ator mentado, né? Enfim... Aí, quando revelou que era ele... Quando ele começou a contar a história dele, né? Da vida dele como um mendigo e tal... Cada mendiguinho começou a contar uma história. E quando ele contou a dele... Aí, eu já reconheci a história dele. Aí, eu olhei e comecei a, tipo, né? Me emocionar e tal. Eu achei que essa era a surpresa. Aê! Dois anos de Mendigata tá... Alô? Oi? Testando? Oi? Não, não. Tá funcionando. Pode falar. Tá funcionando? Vocês estão ouvindo? Eu não tô ouvindo ninguém. Tá, porque pra mim caiu aqui o microfone. Alguém colocou o bem aqui pra depois falar que eu... É? Será que foi eu? Ah, é só o que eu, pronto. Ah, tá. Arrasou. Ah, agora foi. Aí, eu achei que essa aqui era a surpresa. Meu Deus. Aí... Vamos atropelar o seu pai e enfiar uma faca na sua mãe! Eu dei! Aí, o carinha da van... Ô, a van tá com problema. Aí, meu pai... Não, eu manjo de van. E como eles chamaram todo mundo pra fazer os depoimentos... Então, eu tava gravando. Eu não prestei atenção. Eu só vi meu pai entrando dentro do carro. Dentro ou embaixo? Embaixo do carro. Embaixo. Aí, eu comecei a gravar e tal. Eu não vi o que tava acontecendo. Aí, meu pai... Acelera, acelera. Aí, eu olhei assim... A van passou por cima da perna. Só que eu não tinha visto. Tipo assim, meu pai saiu. Colocaram um boneco com a mesma roupa. Nossa! Que desespero! Meu pai, atrás da van. Acelera, acelera. E quando o pneu passou por cima da perna, ele começava a gritar. Então, aquilo... Eu lembro disso. Juro. Me deu um desespero, porque eu achei que meu pai ia ficar tetraplégico. Sei lá, paraplégico. Aí, eu falei... Meu Deus, fudeu, né? Aí, eu... Da onde veio a soltar gaúcho? Meu Deus, fudeu, né? Fudeu, né? Fudeu, né? Não, mas eu tenho uma sensação que acho que é pior que morte. Porque, assim, você fica num desespero. Eu não... Assim, eu... A bandinha chegou. Eu não conseguia parar de chorar. Chorava de soluçar. Caramba. De tanto desespero. Foi uma das coisas mais punks que eu passei por lá também. Deus me livre. Teve uma vez que teve o... Não lembro se você estava nessa. Do... Mergulhar. Era eu, mas duas... Não lembro. Paniquete ou se você estava também, como mendigato. E era aquário. Cada pergunta que você ia errando, você ia sendo mergulhada num aquário. Era um aquário gigante. Mas com alguma coisa para respirar, não? Não. E só que era um aquário de peixes mortos. Só com peixe morto. Ai, cara. E como que era o cheiro? Nossa! Você está achando que isso aqui é um cheiro ruim, querida? Você não está entendendo. O quê? O cheiro? E, assim, eu estava com a roupa do... De lá, do figurino, né? Beleza. Estava de... Pablito. Com o filho do Pablo. Pablo Escobar. E aí, com peruquinha e tal. Eu falei, ah, foda-se. É tudo do figurino deles. Aí eu falei, caralho, minha calcinha. Eu só estou com essa. Como que eu vou embora? E eu gravava depois o Master Trash. Putz. Cara. Não, foi nojento aquele dia. E fui até o final. Porque eu falei, bolinha, me ajuda aí, cara. Eu vou gravar saindo daqui. Não, fica tranquila, Sil. Fica tranquila, Sil. Quando eu vi, eu estava aqui no pescoço. Ficou com cheiro de peixe uma semana e... Uma semana. Não, tomar banho não sai, né? Não. E pior que lá não tinha onde tomar banho, né? Naquela fazendinha. Ah, não era não. Tá. Aí eu fui até a band de carro. Cheirando. Fedendo. Um frio do cacete, molhada. Cheguei lá. Ainda nem deu tempo de tomar banho direito pra lavar cabelo. Porque eu botava peruca na... Na Ivete Arroba de Galo também. E foi daquele jeito. Coitado da equipe, né? Da galera. Coitado de mim. Coitado da tela, pô. Que cheiro. Depois de um tempo você nem sentia mais. Ou sentia, né? Ah, já sentia. Ai, cara. Sente, né? Porque é muito fedido. Peixe morto. Peixe? Peixe. Escama de peixe. Eles pegaram tudo. Escama de peixe. Passaram na feira. Pegaram o resto da feira. Ai, gente. Que horror. Tudo dentro desses. Não ia conseguir, não. E uma vez que me colocaram no para-choque do carro. Ah, é verdade. Isso foi bom. Isso foi bom. Mas aí eu já gostei. Como? Porque eu gosto de adrenalina. Me amarraram assim no para-choque do carro. Deitada. Amarrada. Tá. Acelerando. Sentando o pau e fazendo... Drifts. Para. Mas eu mó adrena, tá? Sério? Mas isso foi legal. Porra. Mas coisas assim, muito foda, né? Que a gente... Cara, tinha aquele da bola gigante. Vocês não faziam aquele negócio de escorregar naquele puta negócio? Ah, é o do plano. Ah, é o do plano. Não, foi vergonha. É. Ali dava medo. É mesmo? Tinha um outro da bola. Bola gigante. E era um morro. E aí a bola vinha vindo atrás de você. O intuito era você fugir da bola. Só que a bola te atropelava. Mas uma bola pesada? Uma bola gigante. Uma bola maior que a sua altura. Mas era de... Feita de quê? Ah, de material de bola. Mas era pesado. Ah, tá. Porque a bola não pesava. Passava por cima de você. Por cima. Tipo o Indiana Jones. Tipo o Indiana Jones. Lembra aquela cena? Igual. Só que era você olhando pra trás. Ai, meu Deus do céu. Ai, tropeça, cai. Era um inferno. E o intuito era chegar lá vivo. Até o final da prova vivo. Vivo. Era mais afinal. Eu gostava. Vocês gravaram com Confuso ou não? Muito. Eu amo Confuso. Ele veio aqui, cara. Meu amiguinho. Sabe que ele é apaixonado pela Simoni. Sabe que a gente tem que fazer. Ele até hoje acho que eu sou irmã da Simoni. Mas você falou isso pra ele ou não? Não. Filhas da puta falaram que eu era irmã da Simoni. Aí ele pega o meu telefone e todo dia, Luciana, não sei o que. Eu falei, não é. E ele, você tá me enganando. O pessoal falou que você tá me enganando. Nosso amigo aqui, ele liga todo dia. Tá vendo como não é mentira mesmo? Esses dias, 1h30 da manhã, meu telefone toca Confuso Sobrinho. Porque a gente falou que quando a gente trouxe a Simoni de novo, vai trazer ele de novo. É, mas a gente falou assim, a gente não vai marcar logo agora. É mais pra frente. Não, mas sabe quem você tem que chamar quando vim? O quê? O Charles, Henrique e o Confuso Sobrinho. Juntos? Que eles têm uma treta. Eu não sabia disso. Eu não sabia também. Ah, ele falou alguma coisa do... Não, ele falou fora do ar. É, fora do ar. Aí você perguntou, mas quem que era chato do plano dele? Não, o único cara que eu não gostava é o Charles. O Charles era insuportável. Que legal, que tudo que a gente fala fora do ar, você sabe o que eles vão falar aqui, né? Ah, sim, claro. Ah, entendi. A treta já era pública. É. Charles é o neném. É, total, cara. O Charles tava comigo no dia... Como ter raiva do Charles, não tem como. No dia da Tatá, o Charles que tava comigo. E até agora ele não entendeu que aquilo foi uma briga. Mas o Confuso também, cara, ele é bonzinho, né? E ele deixou eu fazer parte do grupo de super-heróis dele. Porque ele tem um grupo de super-heróis que ele protege a Simoni. São os lords da justiça, né? É, alguma coisa... É, e ele é o Sansão. É, e ele é o Sansão. É verdade. E eu não sei se é verdade até agora. Ele vai ser pai mesmo, cara? Ele disse que já é pai e que a filha tem dois anos de idade. Então, cara... Eu não sabia nem que ele transava. Então, ele falou que conheceu uma garota numa casa assim, né? Que levaram ele... É, ele falou que foi numa festa, né? Uma boate. Ixi! É, então... E aí ele não... A filha já tem dois anos, né? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Essa história eu não sei dele. Realmente. O que o pessoal do chat tá falando, Pequeno Mandíbula? O pessoal levantou a bola aqui pra um assunto que já vieram duas... Dentre algumas ex-paniquetes que vieram aqui, veio a Gabi Levint e a Carol Dias, que falaram muito de assédio que elas sofriam dentro do programa. Moral e sexual também. E perguntaram se vocês já presenciaram ou se aconteceu com vocês algo do tipo. O teste do sofá, por exemplo, foi uma coisa que eu tentei e não fizeram comigo. Você queria ter feito, amiga? Loucamente. Brincadeira. Eu fiquei sabendo que foi fazer o teste do sofá e a pessoa escolheu o sofá, né? Eu não passei. Eu não passei. Não passou. Ah, meu Deus. Cara, comigo nunca. Olha, pelo menos comigo, ali, sempre foi com muito respeito, ali, tipo, eu sempre considerei ali uma família, né? Sim. Então, assim, comigo, eu nunca tive problema. Lógico, já teve problemas de treta, às vezes, né, sei lá. Mas treta entre vocês ou com o diretor? Não, entre nós. Lógico, às vezes, tomar um esporro de diretor e tal. Às vezes dá uma voadora em alguém. É, um chute na teta. Um chute na teta. Por que nunca? É. Não, ela tinha. Mas nada, assim... Você tretou com alguém de lá, de... Uma periquete? Às vezes é... É muita convivência, né? Acaba, às vezes, dando uma tretada, assim. Mas nada significativo que eu não lembro nem o nome. Nossa! Agora sim! Maravilhoso! Não lembro nenhum. Não dá superado. Se eu lembrar, eu choro. Superei, superei. Vou dar essa moral. É, eu tinha... A sede também não, nunca rolou. Mas a gente entende, né, Sil? Com certeza, né, Brasil? Não, é assim, mas nem... Tinha, assim, a história do machismo, que a gente já falou. É... Questão de... As paniquetes eram um símbolo sexual. Sim. Era um modelo de beleza do Brasil. Eu acho que as brincadeiras eram diferentes, né? Então, olhando com a ótica de hoje, realmente era... Não tem... Outra época, né? É... Não dá pra comparar. Tanto que a gente ouviu hoje, eu acho, falando que o cara falou que a mulher não deixava ele ver o pânico. Alguma coisa assim. É, um amigo meu que encontrei, da faculdade, que eu me formei em publicidade, uma das minhas formações. É, ele mesmo. Aí, eu falei assim... Ele falou, você tá no pânico, né? Eu falei, tô, você tem visto? Ele falou, não, eu casei. Sério? Era nesse nível? É, tipo assim, não pode ver o pânico. Que aparecia a bunda da medigata lá escondida. Várias bundas, né? Essa brincadeira que a gente é amigo, você tem liberdade de fazer comigo. Não, teste só fácil, claro, com você não. Porque a gente sempre teve essa brincadeira. A galera do pânico também. Exatamente. A gente foi lá. Porque... É, eles brincaram. Porque eu sempre fiz essa brincadeira também. Eu sacaneava os paniquetes. Falando, ô, gostosa. Entendeu? Era uma brincadeira que eu me fazia da outra... A gente brincava, na verdade, o dia inteiro. O dia inteiro que vocês viram, tipo, no vídeo... Era só um décimo. Era o dia inteiro, assim, normal. Então era essa zoação o dia inteiro. Então, pegar pilha não tem, pegar pilha... Você não pega pilha, né? Cara, eu não pego. Não tem cara de quem pega pilha. Você pode falar o que você quiser, sabe por quê? Quem pega é só o Rafael. Ah, meu Deus do céu! Eu demorei dois segundos pra falar... Rafael do pânico. Aí depois... Ele veio aqui. O presente inútil foram duas pilhas aqui. Olha! Cara, ele... Maravilhoso. Ele leva muito de boa. É muito... Eu fiz fazenda com ele. E ele contou a história da pilha. Eu não sabia por que ele tinha engolido a pilha. Assista esse corte. Ele explica exatamente por que ele engoliu as pilhas. Nossa, eu não sei. Ele tem uma história... Não sei. É, não. Eu achava que era, tipo... O cara tava tão louco que engoliu. Não tem nada a ver. Não, deve ter pelo menos um lado positivo, né? Mas o que que aconteceu, gente? Me situou? Ah! Meu Deus! Ele fica elétrico, né? Não, daqui vai agora... Mas você disse que ele é meio negativo e meio positivo. É bipolar, né? É bipolar! Não, era pra ele conseguir fugir do hospício. A galera batia nele pra caralho. Choque e tal. Ele engoliu aquilo que era o único jeito... Aí o pessoal ia ter que levar pro hospital pra tirar a pilha, cara. É doideira. E ele engoliu, mostrando pro cara, ó. Tô engolindo. Também não adiantava ele engolir e falar, ó. Engolir a pizza. Falar, aí, cara, é louco que deve ter saído. Ele abriu. Abriu. Ele mostrou a cicatriz. Ah, ele tem a cicatriz. Não, a história dele, o podcast dele que foi foda. Levem ele lá. Pô, muito legal. Ah, eu vou levar ele. A gente vai no mesmo dentista. Ele disse... Hã? Mesmo dentista, o Mário. Qual Mário? Aquele que te pegou a TV! Aquele que arrancou o seu dente atrás do armário. É. Aham. Aquele que arrancou o teu dente com a porta do armário. Olha. Ó, eu tenho uma que é mais nerd. Ninguém vai entender essa. Fala. Conhece o Mário? Hum. É que ele te comeu em Nárnia. Ah, pode ser do... Mas não rimou. Não, mas é que a Nárnia ficava atrás do armário, então é só pra quem... Entendeu? Aqui, ó. Ah, é boa. Ó, quer ver uma que só a Silva entender, porque ela é atriz? Hã? Tem um pedreiro meu que ele acha que ele é ator. Ele... Ele derrubou a quarta parede e veio falar comigo. Ah, essa é muito boa. Entendeu? Essa é boa. Ah, essa é boa. Não entendeu essa, hein, Mandíbula? Essa eu entendi. Eu não entendi a de Nárnia, mas eu entendi essa. Sério? Eu não entendi. Eles têm os lábios que é essa. Oh! Nossa! Tá pensando que paniquete eu não lembro, rapaz. Não era paniquete, eu era mendigata. Por quê? Não é considerada paniquete? Não, era repórter. Tinha uma personagem, é diferente. Ah, é? Então, paniquete é só ser assistente de palco. Assistente de palco. Não sabia dessas aí. Tu ia também fazer a entrevista na rua, essas coisas. Tinha meu quadro. Que era o que toda paniquete queria, né? Era ter um quadro, ter alguma coisa. Eu acho que... Picasso também. Hoje vai ser insuportável, hein? Hoje vai ser sua noite toda. Assim eu dormi com a Anitoledo. Eu e Poço. Todo dia ela dorme, então, né? Coitado do Valdeci. Valdeci. O que é Valdeci? Valdeci, Valdeci é muito bom. Tinha alguém que era... Ô, Valdeci... Ah, era o... Não é da sua época, era do Marcelo Taz aqui. Ou Valdeci, ou Valdeci. Ele se chamava... Marcelo Taz, maravilhoso. Mas a gente tá falando do quê? Eu já me perdi aqui. Eu tô falando de uma coisa. Que essa galera aí, ninguém foi seguir lá no YouTube, hein, gente? Ah, não. Pelo amor de Deus. Vocês não querem. Dá moral lá, pô. Dá moral. O desafio que o Max vai vir aqui fazer o strip pra gente. Vai mostrar o pau. Eita. Vai fazer o strip. E ele vai vir falar aqui se ele costa ou engole. E eu tô devendo um dedo no cu aqui, viu? É mesmo? É, pode ser no Max. Não, 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 eu tomar um dedo no cu. Veio... Quem que veio aqui que falou pro... Oscar Maroni. Oscar Maroni falou que eu tinha que tomar uma dedada. E eu prometi pra ele que ia tomar dedada e ainda não tomei. Coloca o... Faz um beijo grego primeiro. Coloca o presente no último aí, ó. Não, eu fazer, eu fazer em mim. Você receber. Ah, não. Aí vai mais fácil. É. Beijo em grego. Tem, então é. Uma lambidinha faz bem. Ah, vai o dedo mesmo. Vamos tentar agora? Agora, agora. Se você tá assistindo... Tá, tá bom. Bota um sim aqui. É. Queremos. Pega o fofão, eu e... Ah, eu acho legal. Acho que o nosso público merece. Não merece, galera. Quais foram as coisas mais bizarras que já te pediram lá? Porque deve de uma pedir uns fetiches muito loucos. Nossa, sim. Mijar não, né? Já. É? Já, muitas vezes. Conta do pepino, amiga, que você contou do pepino. Não, tem várias. A do pepino é uma, mas é um... Na verdade, não pediram. É, pediram já. Mas eu fiz... Gravei um vídeo, na verdade, fazendo. Não foi ao vivo, não. Ah, tá. Mas o que que era que pediram? Uma salada de pepino. Corta aqui e faz... Só que não era salada. Ela pegou o pepino inteiro e não cortou. Era eu e a minha Lins. Ela já veio aqui. A Mel... A minha Lins? Ou não? Não, não, não veio, não veio, não veio. Foi a Mel que veio. É a Mel, é. Então, foi eu e ela. A gente fez um anal com um pepino. Anal! 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 E, ó, posso falar? Anal! Posso falar? Caraca, irmã. Foi a primeira vez que eu quase gozei com o anal. Que eu nunca tinha gozado. Quase com o pepino. Com o pepino. Olha que pepino de sorte. É isso, o pepino? Era um pepino bem grosso, tá, gente? Era um pepino, sabe aqueles pepinos grandes? Aí você deu uma encebada nele com alguma coisa? Com o lubrificante, por favor, gente. Uma margarina, né? Não, não tem o cu com o cuspe, só. Usei lubrificante. Mas eu já fui no cuspe, já. Ai, não. Resseca, resseca. É, não é o melhor, né? Não, não é. Não é, não é. Não faça isso. Landa com o lubrificante na bolsa que você... Mas você acha que o filela com essa cara não tá comendo nem... Vai comer o cu hoje, vai. É, porra, eu tô com cara de quem vai comer o cu hoje. Vai saber, vai saber, vai saber. Só se for o deles. Só se for o deles aqui. Ih, filela. O Max, cara, tá dando risada. Com essa idade. Não, mas também teve uma coisa que me pediram que foi bizarro, assim. Foi pra eu assoar o nariz e, tipo, ficar sensualizando e tal com a catarra. Mano! Com catarra. Com catarra. Mano. Nossa senhora. Então, aquele cara que foi na Globo, que deu aquele negocinho... Mas, velho, o cara me deu uma grana boa e eu fiz. Eu já tava congestionado, já, foi ótimo. O pepino perto disso é fichinha. É. Caramba. Mas o pepino, eu fiquei imaginando o bumbum batendo um no outro, assim. É. Era um pepino simultâneo? É. Era um... Um num canto... Que pepinão, hein? Era um pepino grande, juro. Tem uns que é bem grande, né? Porra. Não sei se vocês já viram... Ah, tem. Ah, sim, opa. É complicado. Berinjela já não dá, que é mais mole, né? Não é? É. Mas é maior também, pra entrar uma berinjela aí, a gata tem que tá... É. Ah, mas eu conheço pessoas que colocam quatro pau, não vai colocar uma berinjela? É isso. Quatro pau no toba? No tobinha? No tobão, né? É, mas... Ficou um tobão. Ficaram que o toba abre muito mais que a chachota, né? É mesmo? Apesar que a chachota... Cara, não, não. Não, não. Gente... Tá a cabeça de uma criança. É, e não tem aquelas pregas, né, amigos? A vagina, ela é elástica, né? Ah, é? É, o cu não, o cu é difícil. Tem um limite. Tem um limite, hein? Pra você que tá assistindo agora, a gente tá falando de elasticidade dos orifícios. Ah, não, é. É, do ânus. Manda, mandíbula, qual é a dúvida da galera? Aí, aproveitar e perguntar aqui, é verdade que tem uma história que a Adrede filmou dando um cagão com o cara também? Ai, aconteceu também. Porra, e se quiserem me pagar, cara, eu cago as três vezes por dia. É, ué, foi uma grana boa, nunca tinha feito. Vai que eu gosto, né? É? Vai que eu gosto. É. Não, mas você cagando nele não, no vídeo? Eu, foi no chão, assim, aí era a mesma coisa, era pra eu fazer o cocô e pra eu dar uma sensualizada ali, me masturbar a parte do cocô. Mas, assim, eu falei que eu não ia encostar, entendeu? Não falei que eu não ia me espéu, não. Lambuzar, claro. Porque, né, tenho meus limites também. E também, e nunca mais fiz, porque foi uma coisa que, ah, eu vou experimentar. Se eu gostar, beleza, eu faço mais. Não é só praia. É. Tem uns feitos de coco, né? Mas, meu, tem gente que vende cocô, gente. Vai no encontro. O meu falou isso, não foi? Foi. Inclusive, se quiserem comprar o meu, tá disponível, porque eu... Você vende por quanto? Ah, cara, se quiser pagar, eu tô fazendo de graça. O seu vem com milho ou sem? Depende do dia. Depende. Com milho é mais caro. É mais caro. É mais caro. Manda aí, Madíbulas. Perguntaram pra Fernanda como é que foi a experiência dela na fazenda. Foi uma experiência de muito aprendizado. De autoconhecimento, né? Porque reality é muito isso, né? Porque a gente descobre os nossos pontos fortes. Deus me livre, pô. Os nossos pontos fracos. A galera acha que é fácil, né? Não, eu acho que é assustador. Eu acho que é assustador. Uma deve ser foda. Falaram que o tempo não passa, né? Não, é infinito. Assim, um dia lá é como se fosse uma semana. Mas a fazenda, pelo menos, você tem... Vocês têm umas atividades, assim, que você pode aprender, sei lá, né? Tem, assim, a melhor parte, assim, cuidar dos animais. Que, assim, é como se fosse uma terapia. É. Agora, a pior parte é conviver com os seres humanos. Imagino, né? E tudo é preparado pra treta, né? Tudo é preparado pra... E, assim, eu peguei uma fazenda que, tipo, eles ficaram brigando o dia inteiro. Quem que era? Gabi Prado, Ana Paula Renaud. Ah, era esse? Chulapa. Sertanejo tava também. Sertanejo. Brigavam por qualquer coisa. Brigavam por qualquer coisa. Então, assim, você imagina você acordar com gritaria, dormir com gritaria, a galera gritando, brigando o dia inteiro. Isso, por mais que você... Desgasta demais. Cara, eu sou muito, assim, gosto de meditar, sou super vibe. Você fazia isso lá também? Então, por mais que você tenta se conectar com isso, né? É complicado, porque as energias acabam... Você acaba absorvendo as energias, sabe? Claro, claro que influencia. Então, assim, na fazenda, eu sentia a minha energia muito baixa. Tipo, não era como eu sou com as minhas amigas, por exemplo. Era um lugar que, assim, na primeira semana eu já queria ir embora, só que eu não podia desistir. Então, assim... Você perde grana, né? Se você desiste. Se você desiste, você tem que devolver todo o cachê. Imagina, eu já tinha gastado o meu cachê inteiro. Ia desistir como? Não tinha nem como. Quanto eles te pagam só pra entrar? Cara, em torno de uns 80. Tá. Então, você tem que pelo menos ficar quanto tempo? Ou não tem? Depende, você sai na primeira semana mesmo o cachê. Ah, tá. Então, beleza. Então, é mais tranquilo. Você só não pode desistir, né? É. Porque aí você meio que quebra a regra do... Só que foi muito conturbado, assim, tretas. Imagina, eu entrei como uma das favoritas ao prêmio e eu saí uma das mais, assim... Rejeitadas, assim? Na votação, imagina, minha votação teve 90 e poucos por cento. Mas por quê? Porque eu brilho, porque eu brilho, porque eu brilho com uma menina e quando a gente era amiga, a gente tava na final. Só que aí, ninguém sabe como tava ali a convivência. Porque a edição mostra o que eles querem, entendeu? É claro, claro. Só a gente que viveu ali sabe o que a gente viveu. Mas a Fazenda tem aquele lance de ter um lugar que você assiste 24 horas? Tem. Ou é só... Ah, tá. É Play Plus. Play Plus. Ah, tá. Que é 24 horas. Só que sempre tem, né? Esse delayzinho. É, e aí eles cortam algumas coisas. Até o 24 horas, né? Não passa tudo. Graças a Deus que eu tô falando. Tinha coisa que eles cortam, né? A Beca, uma emissora e a Vanzelic. Opa! Sabemos. Você ficou com tempo lá? É? Eu fiquei dois meses. E transou ou não? Quê? Transou? Não, mas assim... Falei uma gaguejada aí. É, ela fez... Não, é que eu namorei, né, gente? Porque eu conheci uma pessoa lá. Uma pessoa engraçada. É um reality. Acho que ninguém viu. Ai, conheceu a pessoa. Não, foi uma cabra lá. Foi uma cabra lá. Não, eu conheci o Kaique. E era uma pessoa que era, assim, muito meu amigo. A gente começou na amizade. Eu nunca tive um olhar... Nunca olhei pra ele diferente. E nem ele, eu acho, que no começo. Só que a gente acabou se envolvendo. E como eu tava me sentindo muito sozinha, a gente fica muito carente, né? Sem família. E se sente muito sozinho. Por mais que, né, você tenha aquela conexão com Deus. Ali, a convivência, sabe? Em questão de convivência. Era muito complicado. E a gente ficou muito amigo. Então, nessa que a gente se aproximou mais, eu, ele e essa menina, que a gente ficou muito, muito assim, era o trio, né? De sempre. Que era unidos pra sempre. A gente era super bem cotado. Só que ela é uma louca, assim, uma pessoa de muito difícil convivência. E aí, a gente tretou. Só que as pessoas sabem... Tomaram um lado. Um lado. Ninguém sabe o que a gente viveu realmente. Então, assim, quando a gente tretou, eu fiquei como a vilazinha da história. Porque você falou pra ela umas coisas. Que eu falei algumas coisas, só que eu falei num momento errado. Que eu também tive meus erros. Lógico. Por isso, né? Que ocasionou toda essa treta. E quando teve essa treta no ao vivo, eu joguei umas coisas no ao vivo. Porque também foram jogadas algumas coisas pra mim. Que eu acho que, não sei, né? Se deveria ter feito mesmo ou não, né? Acho que, se pudesse voltar no tempo, voltaria. O que que ela falou? Ah, agora, eu não lembro, assim, exatamente as palavras. Alguma coisa que te pegou. Mas algumas coisas, assim, sabe? Tipo, de dar uma finetada. E eu acabei colocando algumas coisas mais pesadas pra me defender. Que, pra mim, foi uma defesa. Só que a gente não precisa atacar defendendo. A gente vai aprendendo com a vida, né? Claro. Então, isso que eu levo pra mim também. E aí, foi... Nossa, meu Deus. Imagina uma foto. A galera com 20 mil pessoas. Só de comentário. A galera me metralhando. Cancelamento total. Total. Eu fiquei, assim, meses. Fiquei uns dois meses depois da Fazenda fazendo terapia. Caramba. Fui no Centro Espírita. Fui enesejar os chakras que eu fiquei muito abalada psicologicamente. Muito. Não adianta falar, ah, não ligo pra essas coisas. Claro que, pô... Por mais que você não liga, eu também não ligo, assim, às vezes, ah, a opinião das pessoas, eu tô nem aí com a opinião da galera. Não, mas é que quando vem essa massa, né? É complicado. As pessoas haters, eles não têm a noção de quanto eles machucam ali do outro lado. Depois que passa, aí tudo bem, né? Mas na hora, hoje em dia, você deve estar muito mais tranquilo. Mas tem uma casca agora, a casca é mais grossa, né? Claro, né? Aguentaria bem mais o ataque, mas na primeira vez que acontece... Não, a gente acaba, né, criando nessa... Essa casca. Isso, mas é foda. Mesmo assim, às vezes tem alguns comentários, vocês recebem algumas coisas... Ainda? Não, assim, é difícil. Hoje em dia é difícil. Mas tem pessoas na internet que eles são muito do mal. É. Muito do mal. Eles vão no ponto que eles sabem que machuca, né? Você não viu a reportagem que teve esse final de semana? Acho que até no Fantástico, de haters. O quê? Não vi. Cara, o quê? O que que falou? Ela falou, não, eu fico bem em fazer do mal. O quê? É, mas é assim... Quanto mais irritada a pessoa fica do outro lado, eu fico feliz. Cara, tem gente que não tem o que fazer da vida. É a profissão, essa é hater. Cara, tipo... É bizarro. É bizarro. Nossa, que vida pequena dessa pessoa. É bizarro. Porque assim, cara, assim... É tão legal quando você faz a diferença na vida de alguém pro bem. Pro bem. Tipo, você faz algo pela pessoa e tal. Agora, eu não consigo passar, assim... Não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas. De verdade. É, propagar ódio de graça, né? Não sei. Também. É, sei lá, acho que é falta de... Ao invés de propagar o amor, né? É, acho que é falta de acolhimento mesmo. É isso que eu fico pensando. Você imagina se tivesse tudo isso na época do pânico? A gente tinha nossos haters. Não, mas não era que nem agora. Mas não é. Mas agora eles estão mais pesados. Esquece, foi naquela época cancelado toda semana. Ah, eu acho que o pessoal tinha um senso de humor diferenciado, né? É que nem o mundo canibal também. Imagina o mundo canibal hoje em dia. Ah, exatamente. Esquece. Esquece. Não dá. A gente tava na pandemia aí, tipo, um vírus espalhou no mundo inteiro. Imagina se a gente espalhasse coisas boas, espalhasse amor, espalhasse... Não, e foi nesse momento que a cultura do cancelamento, tipo... Parece que o pessoal ficou pior, ainda florou pior de cada um. Foi, né? Na pandemia foi complicado. Mas, Fernanda, você enrolou, rolou aí... E o negócio lá do Caíca, lá do Idão... A chinelada. A chinelada na barata rolou. A chinelada esquentou lá, assim. Ah! Debaixo dos... Mas, pô, ele foi meu namorado. O que faz lá? Você sabe que tá sendo filmado e tem que ser super... Nossa, deixou um negócio... É que, assim, no comecinho, a gente tava bem tranquilo. Mas, depois, com a convivência, aí a festa... É, bebe... Acabou o clima esquentando. Toma aquele Spirinite. Aí acaba esquentando a situação, né? Então, às vezes... Aí, tipo, depois, quando você tá louco depois da festa... Aí vai. Aí... Nem tá vendo. Mas chega a esquecer que tá gravando ou não? Nem julgo, nem julgo. Nunca se esquece que tá gravando. Então, mas, é... As câmeras mudam, né? De lugar? Tipo assim, por exemplo, se você tá dando um beijo mais quente... Sei. A câmera não fica focando tanto. Ah, é? Depois... Ela deve mudar, assim, a direção, né? Ela muda porque... Não sei, acho que como a emissora é, né? Ah, lá é um pouco menos. É diferente. Foi na Globo e os caras dão um zoom ainda. Caramba. Eu... Eu... Ô, Modíbula, você que é um punheteiro... Isso. Você conseguiria ficar... Quantos meses você ficou? Eu fiquei... Dois meses. Dois meses. sem bater punheta. No FEP. Ah, mas dá pra fazer no banheiro. Mas lá não tem câmera? Não tem câmera na fazenda. Só Big Brother. No BBB tem. Não, tem tudo banheiro. Ah, então dá... No BBB. Dá pra fazer o Vucu lá no banheiro. O pessoal falou que no BBB tem câmera dentro do banheiro. Não pode mostrar o que tá filmando lá, mas tem câmera só caso alguém se tranque lá e... Não, mas no... Não, ele toma banho. O pessoal toma banho de biquíni. Mas é que esse banheiro não é nem fechado. É, esse banheiro é no quarto. Não, é vidro. Ah, tem um? Tem uma câmera em cima, eles falaram. Caramba. É? Então, mas dava pra transar nesse banheiro, não dava? Ou não podia? Tem regras? Ih, ela foi pro outro mundo. Fê. Fê. Oi? Olha, olha, olha pra nada. Mas isso é normal, isso é normal, tá? Isso é normal. Não, assiste o nosso programa. Assiste lá. Nossa, ela viajou total aí. Ó, a culpa é de quem? Maurício Meirelles. É do Cabral. Beijo, Mau. Vamos sair daqui pra lá pro Pensão. Vamos lá, meninas. Ah, ele abriu agora o Pensão. Ah, eu vi que você foi. Vamos tomar umas brilhas lá no Mal? Muito top. Vocês têm que ir lá conhecer. Vamos dar o serviço. Onde é esse Pensão? Fala aí, vamos fazer a propaganda pro Mal. Ali é perto de Pinheiros, né? Não sei, nunca fui. Já menina só fui. Coloca no Waze lá. Pensão Bar. Vale muito a pena. É o quê? Um barzinho? Vários drinks autorais. Comida também? Vários petisquinhos. Sabe o lugar assim, vibe. E só com galera bacana e altos drinks. É, mas por que que o Maurício eu vi isso ali? É, por que que ele... Por que ele mandou uma rola pra você? Mandou a rola dele. Eu pedi propaganda pra ela. É que eu perguntei. Vocês preferem loira morena? Ele falou careca. Vocês preferem o quê? Loira morena? Ah, pra você pintar. O Diogo Portugal também pediu pra avisar que vocês gravam o Hermanas no estúdio dele. Sim. Mandar um beijo também pro Diogo. Maravilhoso. Tem um estúdio maravilhoso. Ainda é lá na Augusta, ainda? É na Augusta, Agusma. Do lado ali do Paris. Ó, gente, pra quem quiser fazer conteúdos, gravar podcast, vai lá no Diogo Portugal, que é top. É mesmo. Vocês pagam? Topíssimo. A gente paga de uma fada. Uma fortuna, por isso que eu quero vir pro céu pra ganhar um descontinho. Não, fechou. Perdeu aí, Diogão. É, Diogo, não foi dessa vez. Vamos fazer uma porceria. Manda aí, mandíbula. Ó, o Pensão Bar, só pra... É na rua Cardeal Arco Verde, número 1779, em Pinheiros. Pinheiros, tá certo. Pinheiros. Ó, depois você paga meu cachê, viu, Maurício? Eu vou de graça agora, hein, Maurício. Pô. Libera as bonitas pra nós. Nós, nós. Palhaçaça. Pera aí. Palhaçaça. Mas geral, mas geral. Acordei, hein. Manda. Perguntaram aqui também como tá sendo a experiência de vocês fazendo podcast. É. Tá sendo incrível, né? Pô, pra mim tá maravilhoso. É super divertido, né, gravar? Mas entre o primeiro, vocês perceberam uma mudança? Muita evolução, muita. Até sintonia, né? É, você sabe quando uma tem que falar, quando a outra... A gente dá uma atropelada porque mulher quer falar tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que é a pegada mesmo do podcast. É, podcast tempo, ó. A gente, na verdade, não tem roteiro nenhum. Então, quando uma quer falar, só vai. Só vai, vai. E você chama qualquer tipo de pessoa, se não tem uma linha... Qualquer, por exemplo, você pode ir. Qualquer tipo de pessoa. Qualquer um mesmo. É o podcast que mais tem anão no Brasil. É verdade. Temos um concurso do Mini Hermanito ou Mini Hermanita. Se vocês conhecerem amiguinhos ou amiguinhas que queiram participar lá do Hermanas, manda lá um DM por Hermanas Podcast lá no Insta ou pra mim, pra nós aqui. No final do ano, a gente vai escolher... Manda pra Hermanas. Receba muita coisa melhor. E aí, a gente vai escolher... A gente não. Pra revelar os novos talentos. quem vai ser o nosso Hermanito ou o Hermanita fixa do programa. Sim. Então, a gente tem esse concurso. É um quê de pânico, né? É um quê de amor. O Guerela, que ele tem pânico de... Não, ele vai ser convidado. No dia dado do cabelo. É, é sério. Inclusive, quando ele for, a gente vai chamar um 5. Que legal. Eu não sei como chama medo de anão. Depois você vê, aí tem uma... Tem uma fobia. Cara, eu já tive um pouquinho. Sério? Quando eu era menor. Um anão correu atrás de mim, você acredita? E aquilo ficou... Ficou na sua cabeça. Ficou na minha cabeça. Mas você já contracenou com o anão, amiga? Não, mas o alemão já. O alemão já deu o pezinho num homenagem. Ele já deu o pezinho pro anão num homenagem. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhosa essa cena. Porque eles são pesados, né? Não, e o Pistolinha, que é o Pistolinha, ele... Só de pistola é 5. É Rolão? Mesmo? É. Caramba. É Rolão. De repente o cara cai pra frente. Ele bamba. É? Bamba. Então, normalmente é sério você gosta de que anão tem rola grande, então. Cara, não sei. Eu sei que o Pistolinha tem um... É bom. Pistolinha. Pistolinha. Você imagina. Coitada. Rolou esse lance do pezinho maravilhoso. Mas eu tô lembrando aqui, a gente tá falando de pornô. O primeiro vídeo viral que eu fiz na internet, não sei se você vai lembrar isso, talvez você lembre. Pornô da Vida Real, que era o primórdio do Porta dos Fundos, que foi Anões em Chamas. Eu lembro. Caraca. Porque eu era protagonista, eu fazia a entregadora de pizza, que era eu e o Gregório do Vivier. Eu entregava a pizza e no final eu tava pelada na cama dele, ali no sofá. E aí? Entregadora de pizza? E foi muito improviso. Foi um trabalho muito legal de fazer. Pô, não existia, mas era muito legal. Puta, era muito Ian dirigindo. O Ian que dirigiu. Que doido. No final, Mônica Bittencourt fez uma participação. Quem dirigiu ali uma parte ou produziu o elenco foi a Mari Cabral. Quem que te chamou lá? A Mariana Cabral. Ah, tá. A Mari, hoje ela é casada com o Fernando Caruso. Então foi esse momento que eu tive no Rio de Janeiro, quando você me perguntou. Para a Fernália, você fez alguma coisa também? Muito para a Fernália. Você fez as duas, os dois. Muito. Fiz os dois. Vamos, vamos. Que isso? Vai tomar um drink. O que que é isso? É peílico. Não, mas tem água aí, não tem? Não, eu tirei. Mas, gente, só é... Ah, é licor. Você sabia? Mexer com o Jack... Com o Whisky? Uau. Mistura com o Jack Daniels. Ai, eu quero também. Manda o Jack Daniels aí pra gente. Tô de Uber mesmo, não vou dirigir. Tá sem água? Tá sem. Fala, Mandela. Eu também tô de Uber hoje. Só pra falar... Inclusive, hoje vai ter after, né, meninas? Eita, não sei. Amanhã de manhã eu tenho compromisso. É? Só pra falar que o medo de anão... Mas eu também. É acondroplasiafobia. Nossa, que... Nossa, velho. Não tem nada a ver com o idiopaziafobia. Ó, Fê. Fê, vê se você consegue pegar o Jack Daniels aí e dar uma misturada pra você ver como fica bom. É docinho isso? É docinho, mas mistura... Mas o Whisky... Não, não. Dentro da caixa. Ah, eu já tinha tomado. Isso aqui é maravilhoso. Ah, você não gosta? Então não mistura. É, então. Eu acho que vou ficar só no beijo. Tá bom. Tem mais beijos aí. Você quer pra você? O quê? Inclusive, vou até tomar mais uma dada. Não, não. É só se ela quer experimentar. Porque o Richard Rasmussen vem aqui, fez essa mistura e todo mundo faz essa mistura. Puta, sabe o que eu fiz com o Richard? Fica mais forte, né? Fica, fica. Até que foi o Diogo Portugal que me convidou pra fazer o... Transuco com o jacaré. Perdeza! Não, a gente fez o Fritada. Mas quem foi o Fritado? O Richard? Foi maravilhoso, gente. Eu adorei o Richard. Quando que foi isso? Foi na pandemia. Acho que foi o único que teve o Fritada online. Ah, foi online? Eu não vi isso aí. Fui eu, o Léo Lynch, o Matheus Ceará, o Diogo, Ah, eu acho que... Você lembra de alguma piada que você fez dele? Eu lembro. Fala aí. Acho que foi piada, mas assim, que o Richard, né, ele tem um centro de cuidados com tartarugas. É. E o Ibama, ele... Ai, meu Deus. Não, ele autuou o Instituto das Tartarugas dele. Aí ele foi lá questionar, mas por quê? Porque os animais fugiram do local. Você tá brincando. São tartarugas, cara! Como que você conseguiu deixar o tartarugas? Não, cara. Isso é verdade? Isso é... Então não é nem uma piada. É verdade? Tá pronta, tá pronta. É verdade isso. Isso aí é mais de Morão Sartaruga. Depois acharam? Não sei. Acho que elas estão andando por aí. Como você consegue... Gente, é piada pronta essa daí. Cara, piada pronta... Não, essa daí foi demais. Deve ter piada com o Pororoca pra caramba. Não, teve muita piada lá. Eu fiz piada com... E ele é gente fina demais, hein? Ele veio aqui no Rio. Sabe o que é mais legal? Foi fazer piada com o Léo Lynch e depois falar o Léo Lynch, desculpa se foi muito pesado. Ele, não, achei que foi melhor. Com o Léo Lynch você precisa pedir desculpa? É, amiga, tá doida? É eu? Não, porque eu fiz muito pesado. Amiga, mas eles são... É fritada, fritada. É pra ser fritado mesmo. É. E eu frito... Eu adoro fazer esse tipo de piada. Tanto é que lá no Danilo Gentili eu fiz vários FDP. Você participou? Participei. Você foi com quem? Eu fui com... A Dred também. Já fez vários DPs. Essa foi rápida, hein? Olha... Foi rápida agora, hein? Tá lá no OnlyFans, gente. Sabe o que é DP? Vamos pra lá. É a mandíbula. É dupla penetração. Ah! Porra, tava falando da faculdade, menina. Eu também tava chato, cara. Nossa, que bem coluída. Ela ficou em DP, ó. Repeti dois semestres lá no Metodista. Vocês fizeram essa piadinha aqui no dia que veio a Mel também? É verdade. Mas eu fui esculachada. Piada repetida. Manda pra mim umas perguntas aí, tá? Por favor. Manda. O... Vai falar? Vou falar, desculpa. Ele tá viajando aí, né? Não, não, não. Porque senão já ia falar outra coisa aqui. Ah, mas se quiser falar... Não, pode falar. Quem bate mais, fala mais. Palmas. Ah, isso eu queria perguntar. Isso é uma pergunta polêmica hoje. Ah, meu Deus. Porque várias mulheres já durante o calor da emoção batem, dão uns tapas na cara. Claro. Então, vocês tudo bem? Vocês já pediram uns tapas? Cara, mas entre quatro paredes vale tudo, você não acha? Eu gosto, inclusive. Mas se eu for solteiro... Na cara, eu não curto não. Eu curto na bunda. Eu tenho nada a ver se ser solteiro ou casado. Porque uma vez eu tava com a mina, dou nada. Porque uma coisa é a mina te pedir você dar tapa. A mina me deu um tapa, dou nada. Sabe se você tá transando a mina? Cara, eu fiquei tão puto. Não, tem que dar uns tapinhas de teste. Tapinha de leve. Aí a pirimbinha até... Nossa, deu uma... Não, geralmente a pessoa pede, né? Não, mas na cara eu acho meio... Não, mas na cara, amiga, você tá... Pá, mas tem que dar um tapinha, mas só um tapinha. Não, mas tem gente que não tem noção primeiro. Homem não tem noção. Tem uma técnica, né? O tapa... Que você dá uma paradinha, assim. É, um tapinha só pra dar um gás. Você dá aquela. Se a mulher fala mais forte... Aí, beleza. Se ela fala bate que nem homem... Aí, meu... Não, aí você pega... Não, aí é MMA. Aí você pega distante. Eita. Já teve cara que pediu pra bater, assim? Cara, tem. Já. Tem. Assim, tem... Mas bater com força. Tem o lance do BDSM, né? Do BDSM. Ah, sim, sim. Vocês devem ter conversado sobre isso. Então, tem uns caras que curtem. É, sentir dor não é uma coisa que eu curto, não. É, é que... Tem cara que gosta, assim, ó. Que você pise no salto fino. No saco? Você pisa. É, é igual bushing. Cara, isso eu não entendo. Não entendo. É, eu também não... Eu já fiz algumas cenas, assim, de BDSM hard. Mas não é pra mim, gente. Eu sou muito de boa. Eu sou muito da paz. A pessoa tem que gostar também. Quem faz tem que gostar também, né? Sim, eu já tentei. Mas é uma doideira, né? Eu já tentei. Eu já fiz um alter ego, assim, da dread. Mas não rolou. Essas coisas também não me animam, não. É, eu não sei. Você acha que está lá? Beleza. A pessoa quer? Demorou. Você quer, meu filho? Você vai ter. Só que depois me dá uma traumatizada. É, então. Me deu uma... Rolou. Rolou. Mandíbula. Rolou. Eu fico traumatizada. Chutinho no saco. Tô fora. É... Pedada na toba. Tô fora. Cara, a Pri Castelo Branco, você conhece? Ah, a Pri, sim. Ela falou que um cara pediu pra morder. Ela deu uma dentadinha, o cara falou, não. Arranca pedaço. Morder com força. O saco? Não, o pinto? É. Uma coisa que eu gosto é uma enforcadinha aqui, assim. Ah, isso é legal. Isso é legal. Na hora do orgasmo, assim. Até parar de respirar, assim. É, daqui ela... Não, mas é, dá um... Tem que tomar cuidado, óbvio. É uma prática perigosa, assim. Tanto que tem a safe word lá e tal. É. Teve gente que morreu. Mas às vezes leva o orgasmo, amiga? Leva. Nossa, que sério. É. Leva, 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 leva. Question? Deu namorado, você fala assim, você vai me levar onde? Leva o orgasmo mesmo? Faz tempo que você não me leva, né? Não precisa pensar em nada. E podolatria, podolatria. É de pé, né? Cara, não tenho menor tesão em pé. E vocês aí, ó. Vocês curtem pé? Cara, eu nunca entendi... Umbigo, umbigo eu curto. Ah. Umbiguinho é legal. Mas, ó, já tomou umas lambidas no seu pé? Não. É gostoso. Ai, eu não vi o meu pé. Ai, eu não gosto. Você não ouvi o meu pé. Eu morro de cócegas, gente. Eu também. Não dá. Não, e meu pé é horrível. É mesmo. É, tem que ter muita coragem pra gente passar o pé. Não, mas vocês já beijaram assim, tipo... Não. Não, 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 não. Já. Então, eu não gosto não. Claro, amor. Você tá falando do pé? É, do pé. É, do pé. E é bom? Até o sovaco. Não quer lamberçar sovaco? Não, o sovaco, beleza. Não. Uma lambida no sovaco. Sovaco, galera, quem não gosta, não é mesmo? É, é, é. Sovaco? Sovaco com desodorante? Cara, não, sem desodorante. Sovaco tem... Aquele amarguinho do suor? Sem desodorante. Não, com desodorante. Não, é que com desodorante você fica com... É, tem aquele gosto de desodorante. Deve ser ruim, né? Amarra a boca. Tipo, é um vinho, um vinho. E deve dar barato, né? O desodorante. Deve dar um barato, desodorante. Deve dar um barato, um caqui, né? Aquele caqui meio... Ai, gente. Que mais aí de doideira? É muito doido. Puta, os caras falaram aqui umas coisas... Absurdas. Mas a gente tava falando de chute no saco. No dia que a Mel veio aqui, ela chutou o saco do Defante, um tiro de meta e ela tava com um coturno militar. É, a gente não mostrou porque o YouTube não mostra. Mas a gente fez com a câmera do celular e colocou no Twitter, né? Ah, e foi pesado. Foi pra valer, cara. O Defante tá morando aqui em São Paulo ou não? Cara, eu não sei se você tá morando, mas ele tá sempre aqui, né? Tá sempre aqui, né? Saudade dele. Ele ficou a entrevista inteira amarrado, assim. Ele deu a entrevista assim, ó. Ela foi embora porque tinha que soltar uns caras, ela falou. Ela deixou uns caras amarrados lá, enjaulados, sei lá. Ah, ela tem isso. Teve uma vez que pediram pra eu chutar o saco do alemão online. Aí você não chutou. Aí, então, a gente tentou encenar. Mas foi só uma encenação. Foi só uma encenação e ficou bem ruim, assim. É, não deu certo. Não deu certo e doeu ainda. É, e ele sentiu um pouco, né? Porque querendo ou não, pegou um pouco, né? O final, assim, do chute. Não, porque eu já tomei bolada. É uma dor absurda. É, é uma dor... E não dói, assim. Na bola, na bola, é. E não dói... É engraçado falar isso. Porque, pô, não dói quando é chapado. Se bater chapado, não dói. Dói quando é meio assim, sabe? Quando pega... Raspa, quando raspa. É, a bolada... Não, os dois doem, mas... É que nem quando o dedinho bate na mesa, assim. É, exatamente. Quando dá aquela escapada, assim. E outra coisa também que eu fico... Que eu tenho um negócio... Já aconteceu com vocês. É de medo de quebrar o pau. Que eu já ouvi história. Não, mas... Já ouvi história. Porque falaram que se a mulher, tipo, dá aquela... Pega errado, quebra o pau. Já ouvi falar que quebra. Já ouvi falar que quebra. Acho que acontece. Meu Deus do céu. Que que... Eu já quase quebrei o pau de alguém, já. É? Falaram que... Aí, amiga, que... Acho que... Eu acho que uma vez na vida, alguém, pelo menos, já... Deve ter... Não, teve um famoso. Um sertanejo famoso aí, que quebrou o pau nesse esquema aí. Com a Mara Alexandre. Teve um lutador de UFC também famoso. É? Caramba. Caramba. Gente... Ah, tem uma vizinha que já quebra o pau lá, né? A guetaria, a casadela. Ih, loucura. Lá em casa, inclusive. Lá em casa, é uma coisa, né? Seu pai, não. Qual foi o lugar mais estranho que vocês já transaram? Ai, deixa eu ver. Em cima do telhado da casa da minha avó. Nossa senhora. Telhado? Mano. Gabriela, cravo e canela. Ó, no mato, é clichê, né? Praia, já. E no carro em movimento, assim, ó. A pessoa tá dirigindo, acelerando. E ser sentada aqui e o cara aqui, assim. E quanto mais acelerar, é melhor. Cara, que medo. Comigo já rolou um sexo oral na poltrona do avião. Tá na Noxvideos. À noite, todo mundo dormindo. Como? De dia. Fingindo que tava dormindo. Poucos passageiros. Não, também. Tinha bastante, até. Sério? Até apareceu a cabecinha, assim, das pessoas, assim. Ela estava com uma marionete nessa mão? Onde tem isso? Tem na Noxvideos. É mesmo? No Pornhub, eu acho que tem também. Gente... A gente gosta de fazer uns vídeos em público, assim. A gente já fez. No banheiro também? Com certeza, no banheiro de avião. No banheiro rolou também. Mas a gente já fez em Cachoeira, nos Lençóis Maranhês. A gente fez lá no Deserto de Sal, lá na Bolívia, no Atacama. Atacama, porra. A gente tem um projeto, eu e o Alemão, que é só pornô em público. Que é um dos nossos fetiches também. É isso que eu ia falar. Tem esse fetiche, né? De transar em público. E aí a gente tem esse projeto que é só, assim, nos lugares... Que chama Transando Por Aí. É, minha mulher tem um fetiche de transar e falar o celular ao mesmo tempo. E é muito chato. Mas ela finge que nada tá acontecendo. Não, é chato porque quando ela vai gozar, ela desliga o telefone na minha cara. Ó, ajei! Eita! Ó, 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 ó! É, Carlos Alberto, tá perdendo um tempo. É muito nossa, né? A praça é muito nossa. Que mais aí, Mandíbula? Ah, eu mandei duas aí pra você, se você quiser ler também. Cadê? O I Faxina, é isso? É o I Faxina. I Faxina. I Faxina. Precisa contratar uma faxineira? Acesse iFaxina.com e encontre as melhores faxineiras de São Paulo e Fortaleza. Oswaldo Júnior. Vários acompanham o trabalho de vocês. Na opinião de vocês, o pornô melhora ou atrapalha nosso desempenho? Nosso como? Você tá participando aqui do... Eu acho que dos homens, né? Inclusive ele falou, é, vários acompanham o trabalho de vocês. É, sei lá, acho que ele deve ter... Não entendi. Ele tá querendo dizer... Eu acho que depende muito do pornô que esse cara consome, velho. Porque tem uns pornôs que são realmente... Que não acrescenta nada, entendeu? E tem um estudo que fala que quanto mais consome pornô, mais o cara fica... Mais ele tem... O homem tem dificuldade de gozar. De gozar também. Porque ele vai sempre no limite, né? Que é coisa muito melhor do que aquilo. E aí não é relacionamento normal. Então, depende como você olha pro pornô. Como você se relaciona com ele. Tem que ser só um estímulo, eu acho. Não pode ser aquilo... Não pode ser seu modelo de... Pô, eu quero fazer aquilo. É, tem muitas pessoas que reproduzem aquilo que vê no pornô dentro de casa. E geralmente não é assim que funciona, né? A pessoa ali tá atuando. Enfim. Mas eu acho que é... Não vai sentir prazer. E até falaram aqui... O lance de... No pornô tem uns ângulos que os caras usam pra aparecer mais. Não é que aquilo é a posição certa. É porque... Putz, aqui pega melhor a posição e tal. Então, aquilo lá... Sim, você tem que dar ângulo pra câmera. Exatamente. Então, não é daquele jeito que funciona, assim. É que nem um beijo na novela, né? Você vai fazer uma cena com um beijo... É, de novo, né? E, assim... Engraçado, o microfone vai na boca dela certinho. Não sei como, né? Isso sobe. Atrai, né? Atrai. Atrai. Não tem como, né, dreadzinha? É, não tem. Tudo sobra pra você, amor. É automático, é automático. Mas o negócio é... Quando o negócio vira um vício, qualquer coisa pode ser um vício. Álcool, café, açúcar, pornografia... É que as pessoas... Tem pessoas que viciam em coisas boas. Pode viciar em treino, viciar em coisas legais. Mas eu acho que... Mas eu acho que até isso... Não, tudo é demais. Até treino o cara pode se ferrar também, né? Assim, o lance da nossa vida é a gente buscar o equilíbrio em tudo. Sim. E é difícil pra cacete. Tipo, alimentação. Você come muita bichete. É difícil pra cacete. Eu como muito chocolate. Vai fazer mal. Vai fazer mal, exatamente. Mesmo o cara que tem uma alimentação muito saudável, de vez em quando tem que dar uma quebradinha também. Porque eu acho que... Porque também é um saco de vida, né? Porra, só comer alface e batata doce. Não, o meu médico falou. Sabia que tem que sair da dieta pelo menos uma ou duas vezes na semana. Senão o organismo já não... Acho que o segredo é não passar a vontade, né? Porque senão o seu organismo tá se alimentando da mesma coisa, na mesma hora, na mesma quantidade. E aí ele para de trabalhar. Então você coloca um cheeseburger ali e ele fala, opa, deixa eu trabalhar aqui. Deixa eu correr atrás do prejuízo aqui. Vamos mexer esse organismo. Porque eu me tornei uma pessoa que eu nunca achei que eu ia me tornar, que é pesar a comida. Sério? Esse ano... Faz de comida? Pesar a comida. É... Por causa de saber a quantidade certa. Fala o que é um punho, né? Que você tem que comer um punho, assim, de comida. É, depende do seu objetivo, né? Se você quer perder peso, se você quer aumentar a massa. O Muzi veio aqui. Tô fazendo uma porrada de exame. E vou entrar na... É isso aí. Passaram pela academia aqui? Queremos ele ir lá fit. É, eu era fit, né? Mas vai no endócrino pra você medir os seus hormônios. Isso ajuda demais, gente. Testosterona, de tudo. Aliás, eu tenho um pra indicar. O doutor Matheus, ele é maravilhoso. O doutor Fernando Filho também, maravilhoso. Eu não tenho. Ela vai ir de cacau show, vai lá. Cacau show. Galera, quero um beijo aí mesmo. Manda, manda brinde. Cara, eu tô numa alimentação super saudável, de feliz. É, comendo ontem um hambúrguer. Não, mas eu comi... Bateu uma lara. Não, todo mundo. É que quarta-feira é nosso dia do lixo, entendeu? Ah, tá, mas o que você tá fazendo? Mas não podemos ter... É domingo, é melhor, né? É, mas deixa pra final de semana. Que vocês vão ter vários dias de lixo. Mas, por exemplo, eu dividi com a Priscilinha, né? Porque comemos juntas aquele hambúrguer. Eu comi mais a carne. Mas a questão não é essa. Pode comer. É, mas no dia... Não, era um hambúrguer maravilhoso até da The Woods. Mas o dia a dia tem que ser regrado, né? Então, até hoje eu ofereci morango, né? Eu tô comendo mesmo as frutas, fazendo detox de manhã. Morango e chocolate, né? Chocolate. É, aí coloca o chocolate na fruta. Não, 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 não. Não é um... Moranguinho, leite condensado. Eu tô comendo altas frutas, sabe? Pega uma leite... Sabe o que eu não entendo? Quem come açaí com leite condensado e não sei o que... Gente... Acabou, né? Eu tô acostumada a comer açaí. O açaí já tem açúcar, já é super calórico. Vocês já tomaram um açaí batido com o maracujá? Não. Só com o maracujá. Mas batido, batido. Mas qualquer coisa é batido com o açaí, né, cara? Eu tô viciada em açaí, meu. Eu amo açaí. É maravilhoso. Com abacate. Nossa, com abacate deve ficar bom, hein? Sou chegada no açaí também. Mas alimentação... As taurinas já estão aqui, falando de comida. É ligada à saúde, né? Não é só a forma física. Sim, tá importante. E disposição e tudo. Por causa do podcast, eu tô comendo, tipo... Pedindo iFood às duas horas da manhã. Imagina. Aí até você dormir... Não, mas você pode pedir iFood. Mas você pode pedir a alimentação saudável. Não, mas mesmo assim, imagina. Se você pede às duas, aí você vai dormir às quatro. Aí, porra, você vai acordar às onze. Aí você vai ter fome e lá... Cara, fica tudo bagunçado os seus horários de comer. Sim. O ideal é você ter um horário, uma rotina de alimentação. Você sabe que é coisa boa... Principalmente à noite, né? Cuidado da alimentação. Na parte da noite onde o nosso metabolismo tá mais lento. Você sabe que a pandemia, como a gente... Não sei se você voltou a fazer show já. Já. Pouco? É, eu ainda não voltei ainda a fazer show. Fazendo só final de semana. É, e assim, a gente trabalha muito na madrugada, né? Então, a gente entra no palco onze da noite, sei lá. Aí vai terminar duas da manhã. Aí vai comer. Fica trocando ideia, é. Aí vai tomar um negocinho, bater um papo como que foi o show ali. Três da manhã, quatro da manhã, a gente tá indo pra casa. É. Então, acorda tarde, né? Acorda mais tarde. E como eu não tô fazendo show na pandemia, eu naturalmente comecei a acordar cedo. E isso mudou muito a minha rotina. Isso é maravilhoso, acordar cedo. Eu queria. O dia rende muito mais. Gente, teve uma época que eu acordava cinco horas da manhã sem despertador. Nossa. E cara, era incrível, porque o alemão tava dormindo... Eu ficava com sono nove horas. Então, isso é maravilhoso. Não, mas é bom. Mas é bom, dizem assim, tem estudos científicos que falam que o melhor sono, o melhor horário de sono é das onze a uma hora da manhã. Que o nosso corpo tá programado naturalmente, pela harmonia da natureza, esse horário ser o horário que a gente tem aquele sono profundo, né? Que é muito complicado, né? Na vida moderna e dormir nesse horário. Eu tenho gostado desses experimentos da pandemia, que é trabalhar de casa. Foi a época que eu mais me senti bem, assim. Ah, eu já era caseira, só que aí, na pandemia, virou um negócio absurdo, né? Então, eu nunca fui caseira, né? Eu sempre fui. Eu fui mais do que eu sempre fui. Agora eu não aguento mais. É, então... Ah, eu amo, gente. Mas aí, outro momento. Eu amo receber as pessoas em casa. Ah, eu amava também, mas eu fiquei tanto tempo em casa. Eu adoro fazer coisa em casa, mas trabalhando, você vai viajar, fazer show, fica dois dias fora, aí volta, aí você arruma a mala, desfazendo uma mala, arruma a outra. Agora não, mudei de apartamento, mudei aqui de apartamento em São Paulo mesmo. Pô, arrumando meu apartamento, curtindo cada espaço, sabe? Vendo, ah, esse sofá fica legal aqui. É, deixando o seu lar confortável. Fiz muito isso na pandemia também. Eu tô adorando esse momento do lar. Mas quem trabalha com viagem é muito complicado também, velho. Mas eu não pretendo voltar com esse ritmo todo, não, de antes, sabia? Não, eu também não. Amiga, mas tem que aproveitar, acho que... Se bem que na internet agora tá rolando até mais, né? Mas, meu, agora que... Gente, agora que... Eu vou em shows pontuais, amiga. Tá abando a pandemia, entre aspas. Ah, mas a gente vai que já tá mais tranquilo, voltando o show. Agora ainda não. Ah, eu acho que no ano que vem, será? No começo do ano. Ah, no final do ano, amiga. No final do ano, quando todo mundo... Tem essas varianças. Aliás, a gente tem que fazer um show junto. Faz muito tempo que a gente não faz, né? É verdade. Muito tempo. Mas eu acho que lotado, teatro lotado vai demorar ainda. Não vai, vai demorar. Bar lotado, tá. É. Ah, eu não sei. Eu já vi uns bares lotados por aí, andando de carro. É? Já vi. Lotado, lotado? Lotado. É o show que eu tô falando. De balada e tal. De balada e tal, assim, de... Uhum. Não voltou ainda a 100%, né? Não. Por que que você tava rindo pra mãe de gata aqui? Eu vi, eu vi a troca de lá. A gracinha. Que gracinha. Eu vou, acho que roubar ele e vou contratar lá no Hermano. Ah. Cara, todo mundo quer levar você, cara. Isso é um sinal que o meu passe tá aumentando. É. Eu tenho que aumentar o salário dele, Vilela. Aumenta. Você combina, né, com o pessoal? Não. Você combina com o pessoal, né? Ó, ó. Veio o malandro aqui, rasgou elogios da minha pessoa. É verdade, é verdade. É verdade. Aí, não sei não. Só que veio o Diguinho e te detonou. Isso. É verdade. O Diguinho detona até o Danilo. É, é verdade. Manda aí, manda aí. A gente tá viajando aqui em papo de saúde, né? De repente, o pessoal quer saber de outra coisa. Mas podcast é ótimo por causa disso. Você pode falar. É que quando a gente tá falando de formiga, né? É. De lambeiras axilas. Não, a lambeira axila, de pepino no cu, a gente já falou. É, já falou. De transar na fazenda. Trita com tatá. Pânico. Mergulhar na piscina de peixe morto. Você tomando banho de leite. Que é lindo. É gostoso. É, todos esses assuntos aí. É muito gostoso. O pessoal perguntou aqui qual que é o convidado que vocês mais têm vontade de levar pro podcast. Ai, gente. Eu sei. Carlos Alberto de Nóbrega. É. É, eu fui convidado. Ele é um dos. Um dos. Ela quer o Carlos. Tô tentando também. Quem mais? Quem mais? Ela quer a Pitty. Ai, gente. Eu sou fã. Pô, a Pitty, eu falei dela hoje. Com quem? Com um amigo meu. Tô tentando com a Pitty. Eu sou fã, fã, fã da Pitty. Eu acho que eu vou conseguir. Já chamei. Então, olha. Eu queria. Ah, Anitta, né? Eu queria. Ah, Anitta. Eu queria trazer Anitta. O Lobão, né? Que veio aqui. Eu fiquei louca quando eu vi lá no teu. O Lobão é demais. Veio duas vezes aqui. Eu sou apaixonada por ele, cara. Pelo trabalho dele. Manda contato. Levem um vinho, tem a vinho. Viu, Lobão? Tentei. Tem um vinho lá, hein? Negócio de vinho. Ele é maravilhoso. Adoro ele. Inteligentíssimo. Ele é inteligentíssimo. Sabe outro cara que eu entrevistei que eu achei puta inteligente, que eu não imaginava? O Mr. Catra. Ele é maravilhoso. Ele é foda. E assim, ele é tão inteligente. Era, né? Coitado, morreu. Mas assim, tão inteligente. Umas coisas que ele falava ali no pônei. Meu, sabe quem eu penso esses dias pra gente chamar? O Skylabs. Ah. O que é isso? Você arranjou o contato? Quem é isso? Eu vou mandar mensagem. Skylab, né? Quem é? Skylab que você tá falando. É, do Skylab. Sabe quem ele traz? Ele tinha um programa de... Ele tem uma banda. Qual é o nome mesmo da banda dele? Putz, não sei. Manja. Eu acho que é... Era Skylab 1, 2, 3, não era? É, eu acho que é... Ray Bianchi fez um episódio mesmo. Eu fiz show de stand-up. Eu, Ray Bianchi... Cara... Ray Bianchi é demais, cara. Ele é incrível. Eu adoro ele. Arrebentou. E ele, Sil, eu desci do palco, ele... Gostei muito do teu texto. Polisticamente incorreto, né? Ele é maravilhoso. Muito bom. Adoro. Tô com saudade disso, de fazer show, sabe? Não, eu também tenho saudade de estar com uma galera no camarim, viajar, fazer festival. Bater um papo, conversar, sentir o material do outro, sacanear o outro. Ui, que gostoso. Que materialzão. Só sentiu no material. Não, sentir no palco mesmo como é que tá, a reação. Aquela coisa de a gente testar texto, né? Ficar todo mundo tenso na... É, perguntar pro amigo. Ô, Vilela. Pega mais um deles aqui, por favor. A arrastou. Você sabe... Tá aqui embaixo. Vilela, e aí? O que você achou? Você viu o texto daquela piada? O que você achou? Pô, Sil, faz isso. Que a gente também tem esse coleguismo, né? Alguns. De se ajudar nesse ponto. De... Obrigada. De melhorar texto, de dar um toque, não só de sacaneado. Tipo, nossa, que merda, hein? Deu água. Lógico que a gente vai sacanear ser amigo, né? Mas de ajudar a melhorar o texto. Eu aceito. Dar ideias até de outros temas. Obrigada, amiga. No pornô não tem isso, né? Vamos testar uma posição nova. Tem ou não? Que nem tem na comércio. Vamos testar uma piada nova. É, tem até a minha sutra já, né? Cara... Mas tem. Tem nem mais posição pra inventar. Tem umas posições diferentes lá que a gente... Cara, eu sou bem tradicionalzão, assim. Ah, não. É, eu também. Na cama, na minha vida pessoal, velho. Papai e mamãe. É a minha profissão preferida. Eu também gosto. Ai, olha... Tô confortável. Nós, mulher... Então... Itaurino gosta de conforto. Voltando ao assunto do início. É, você gosta de ficar na diagonal, pendurado no lustre. Não rola, não é só... Já passei nessa fase. É. Já passei nessa fase. Ah, mas é bom quando o chicotinho estrola. Ah, sim. Ah, sim. Mas... Tem que ter... Não precisa, assim. Tem que ter que apegada. Fazer malabares, né? Pra ter prazer. Eu acho que é tudo intensidade. Minha mulher, eu sei quando ela quer transar, que ela pergunta se eu tomei banho e escovi os dentes. Aí eu já sei. Maravilhoso. Escovou os dentes? Tomou banho? Hoje tem! Mas vai na hora escovar esse dente. Passo o listerine, o gargarejo. Exatamente. Não, escovo o dente. Não vai só passar o listerine, velho. Eu escovo e passo o listerine. Ah, tá. E fio dental. Fio dental. Faço completo. É, fio dental só na hora de transar. Ô, isso eu já contei. Que é o quê? Uma vez há quatro meses. Eu contei aqui, mandíbula, uma vez que uma mina em Santo André. Primeira vez. A mina, na hora que fui transar, ela tirou uma escova de dente elétrica. Já aconteceu isso. Pra você usar? Não. Ela aqui, ó. Ó, ó, ó. Dando o meu melhor aqui, ó. Entendeu? Ela apalpando aqui o criado mudo, tirou uma escova de dente elétrica e ligou. Aí eu travei a bunda. Mas achou que era vibrador. Alguma coisa tá vibrado. Mas era, era. Ela colocou no clitórico. Ela colocou a escova de dente? Ah, pra mim. Tentando levar lá no sex shop. Você imaginou que essa pôr da escovinha da minha filha? Acho que era só a parte do... A parte do... Mas o motor da escova não faz nem cócega. Não, mas porque ela tem filho. Eu acho que, ah, se a criança achasse... Gente, hoje em dia tem uns negócios desse tamanho, ó. Formato de bullet. Elas já me deram aqui, ó. Aquele roxo, tá vendo? É um vibrador, ó. Eu vou levar, calma aí. Aí eu parei, né? Ela ficou achustada que eu parei. Eu tava metendo, parei. Ela falou, você nunca viu? Falei, com cara, e é a primeira vez que eu vejo, viu? Sério mesmo. Ela pegou aqui no clitóris, cara. E ela falou que é por causa de criança. Essa também foi muito boa. E aconteceu, cara. Ai, caraca. E pior que ela sabe que eu conto essa história. Eu não falo o nome, né? Mas você não fala nomes. Eu não falo o nome da Sandra. É importante. Não é, Sandra. E você? Qual foi a coisa mais estranha que já te pediram? Que me pediram? Vixe, a minha vida sexual é... Não é uma história muito longa, não. É curta e sem muitos desafios, né? Exato. Resumiu. Mas já abroxou? Não mente. Ah, parou. Todo homem já abroxou, gente. Já. Mas sabe aquele dia que você tá muito cansado? Correu a maratona? Você nunca correu a maratona? Nunca correu. É. Nem fez exercício. É, nem fez exercício, cara. O cara foi levantar, foi trocar o pneu e já não conseguiu mais transar. Tá com muito sono, essas coisas acontecem. Cara, até mulher broxa, às vezes. Como que mulher broxa? Mas mulher é mais fácil mesmo, por mais que você esteja broxada. O cara não percebe, né? Ela disfarça, né? Ai, mas eu não disfarço, não. Você já fingiu orgasmo, amiga? Sim, mas hoje em dia eu não fingo mais. Mas tipo, se mulher broxa, acontece o quê? Não fica úmida? Não tem vontade. Não tem vontade psicológico, gente. E aí você fala mesmo, hoje eu não tô afim? Eu sim. E você? Tipo, vai gozar, amor? Hoje não. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Daqui a pouco. Você fala quando você não tá afim? Cara. Vai falar que não sempre tá afim. Então, se eu tô com a pessoa, a gente tá na sintonia, é difícil eu não estar afim, né? Ou se não tá muito afim. Mas já aconteceu, por exemplo, em final de relacionamento, que você tá meio broxada do boy, você não aguenta mais ver a cara do boy e aí tipo, né? Às vezes eu acho que já aconteceu, sim. É, pensando bem. Às vezes o cara vai e toma uma atitude tosca, assim. Não precisa nem estar namorando. Às vezes você tá dando uns pés. É, a coisa que já tá na finaleira, que você não tá mais afim. Aí talvez falta alguma coisa pra você já terminar, mas já dá uma broxada máxima. É. Não sei. Não, comigo aconteceu várias vezes também. Eu não vou perguntar pro Max porque punheta não broxa, né? Tem, tem o que broxa. Tem, tem o que broxa. Manda a mandíbula, você tá rindo demais aí, vai, manda. Obrigado, viu? Cara, é... Estão falando aqui no chat, acho que é um assunto que a Dredd, geralmente ela ouve aonde ela vai. Ai, meu Deus. Ih, polêmicas, polêmicas. Que é a história do cancelamento e da treta com a Amy White. Ai, meu Deus. Treta com a Amy White? Eu vou chamar ela no Hermanas. Amy White, você tá convidada. Mas são tretadas ainda ou já resolveram? Não, assim, não resolvemos ainda. É, eu já falei isso em outro podcast, não é algo que... Que eu... Eu ainda penso que um dia a gente volte a se falar, que a gente resolva isso, né? Mas cara, ela já me atacou tanto, 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 tanto na internet, assim, ela... Mas que atacou? Ai, cara, é que... Por problemas pessoais, assim... Não é por causa de um cara, não. É, não, não. Por problemas pessoais, aconteceram que ela ficou brava, não sei, e aí ela expôs algumas coisas na minha vida, né? Caramba. Enfim, foi bem ruim, assim. Foi um dos meus primeiros cancelamentos, foi por causa dela. Não por causa dela, né? Porque eu... Cancelamento é cancelar aonde? Então, não, é que assim... Cancelou não... As pessoas erram, né? E aí, na época, ela era minha amiga, e aí ela... Enfim. É, mas aí você vê a integridade da pessoa. Por mais que você seja amigo... Sim, não. Foi assim, quando é uma onda, né? A galera vai nessa onda pra pegar, talvez, não sei... Like. Like, visualização. E assim, cara, eu não sou dessas, entendeu? Então... Então você não bateu de volta. Ela sempre me atacou, e eu sempre ignorei, assim. Só que assim, cara, eu... É, eu... Cara, ela me ajudou muito no começo da minha carreira. Eu acho ela uma ótima profissional. Cara, não tenho nada contra... E ela canta, você sabe, né? Sim. Ela canta muito bem. Maravilhosa. Não tenho nada contra ela, assim. E assim, enfim, uma hora vai acontecer da gente voltar a se falar, mas assim, não... Vamos propor essa reconciliação lá no Hermanas, eu vou convidar ela. E ela também tá com o podcast, né? É, arrasou, fechou. Sim, vai ela e a Tatá lá no mesmo dia. Eu pensei que maravilhoso. E você tem que... Vocês duas, e você quem é a treta? A treta. Pra levar lá. A mina da fazenda. Não, não. Começa por hora de eu tô com a Bética, amiga. É. É tipo isso. Não, mas posso te falar, eu sou uma pessoa que eu não guardo coisas ruins. Às vezes, tipo, quando eu tô nervosa, estressada e tal, eu falo de um jeito que pode se tornar agressivo, pra quem ouve, mas pra mim tá de boa. Claro, você que tá falando. É, porra, pra você, você falou, eu te acho um bosta. Eu tô bem. Se você for ficar mal, o problema é seu, né? Não, mas assim, eu não sou... Se eu falo alguma coisa e tal, eu já, tipo assim, tiro de mim e já tô bem. 100%, então eu não vou ficar carregando... Tipo, minha mãe ia assim. Não, mas eu não vou ficar carregando coisas ruins, ou coisas brigas. Você fala, você tem que falar, você fala. Cara, eu tiro de mim, porque coisas ruins da gente, a gente faz mal pra gente mesmo. Gente, guardar rancor não é nada. Não tem que guardar rancor, tem que guardar dinheiro, fia. E principalmente, tipo, ficar reclamando na internet do outro, sabe? Vai ver a tua vida. É, tipo... É tipo hater, velho. É. É tipo hater, melhor... Mas, amigo, o hater, ele é um fãzinho incubado. É, quantas vezes você... Porque muitos haters, na época... Você vai tirar a satisfação e falar, ah, sou seu fã. Não, me xingavam. Vários. Aí eu respondia. É. Falei, caramba. Pô, sou seu fã. Gostei de você, pô, tô te seguindo, tá... Morra. Não, quer chamar a atenção, quer chamar a atenção. É verdade. Eu faço assim, eu tenho meus stories lá diários, eu falo, enfim, o dia-a-dia, falo de planejamento lá, falo... Ah, falou, coach. Ah, eu sou louca, eu sou louca. Eu falo do meu dia-a-dia mesmo, o que que eu faço, mudei de apartamento, eu compartilho, eu acho legal ouvir a opinião da galera e tal. E aí eu fiquei uns dias sem postar, nem lembro porquê, eu tava gravando, aí eu falei, sentiram falta dos meus stories? Geral respondeu sim. Hum, respondeu não. E você foi na pessoa do não? Não, fui lá falar, falei, mas fofa, juro, por exemplo, eu falei assim, ô, você foi a única pessoa que respondeu não, tal, por que que, é, o que que, você acha que teria que ter um conteúdo pra te agradar, tal, na boa mesmo, fui falar ele, meu Deus, não acredito, você me respondeu, sou muito seu fã. Ah, tomando. Juro por Deus. E eu tenho, eu salvei isso até hoje, falei, não tô acreditando. Ele, ai, eu sempre quis que você me notasse. Então, às vezes, a pessoa faz, é pra chamar atenção. Eu coloquei, você viu que eu postei no stories, um cara falando assim, chama o Pedro Loss. Eu ri, ai. É, ele vai ser muito legal. Aí depois, embaixo, chama o Pedro Loss, é muito legal, vai por mim. Aí depois, no outro dia. Ah, não quer chamar? Não chama, seu bosta. É, não é alguma coisa assim. É, ele só mandou você pra casa do caralho. É, mandou pra casa do caralho, o cara, ele mesmo brigando com ele, ele falava, ele respondia. Ele responde. Que doideira, cara. Não, tem, tem. Tem esses aí. Mas eu tenho... Ah, não, ele fala assim, o certo é você, eu que tô errado, não te chama não. Vai, seu bosta. Cara, eu acho que muita gente é isso, quer conversar, tá carente, tá em casa. Cara, as pessoas são muito carentes. Tá na pandemia, tá louco. Tem muita gente carente. Todo mundo. Todo mundo é carente, né? Às vezes, a gente fala que as pessoas são o outro é, mas... A gente é carente também, é. Mas também, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu vejo lá no Instagram ou qualquer outra rede social, é o contrário, é falando, pô, esse conteúdo, sei lá, pô, eu tava depressivo, aí eu vejo tuas coisas, caralho, a Ivete, a Rabo de Galo, eu dou risada aqui, me tirou da depressão. Então, várias coisas, quando eu vejo esse tipo de comentário... Ah, sim, vale o dinheiro. Paga tudo, né? Paga tudo. Então, você vai se pegar por um cara que respondeu não, não estou com falta, sentindo falta. Eu já fui mais assim, hoje em dia eu desencano, porque antes eu pegava bastante. Os comentários positivos, cara, eles... Como se diz a palavra? Elevam. É, eles sobressaem, se sobressaem dos negativos, assim. Manda. Manda. Você me julgou, você me julgou. Seu olhar foi de julgamento. Foi, foi de julgamento. Foi, foi isso. Você olhou assim, ó. É, cara. Ele fica sem grata, você vê, ó. Eles são irmãos. São, porra. Eles são muito parecidos. Como assim, Silvio? Meu Deus, ele é um gêmeo, ou não? Eu plantei, eu plantei junto os dois. Aham. A semente bipartida. O pessoal sempre pergunta, vocês são irmãos? Aí na hora, o Max já faz assim, ó. Tá? Pro pessoal ver a semente. É. Manda. O pessoal perguntou quais os episódios que vocês já fizeram no podcast que vocês gostaram mais. Puta, eu gostei muito. Ai, tantos. Eu gostei da Mel. Eu que eu mais... É. Achei muito legal. A Mel Fire. Gostei. Ah, eu acho que eu mais gostei. Acho que não foi pro ar. O do Léo Picou ficou legal. Ficou legal. Muito bom. Da Lara. Da Lara. Da Lari. Da Lari. Da Lari. Maravilhosa. Quem mais? Então, foi o Gui Araújo também. Vamos lá. Foi o Gui Araújo, Léo Picou. É, Lari Botino. Foi muito legal. Clara foi legal. Mel Fire. E teve mais alguém. Não, é que a gente tem... É que ele não foi pro ar ainda, né? Então... Teve uns que não foram pro ar. Ah, a gente faz uma gaveta. A gente faz. É. Dos que foram pro ar, é isso. É. Mas tem muita coisa legal já gravada, que já já vai pro ar. E também temos os que virão. É. Temos... A gente tem já a agenda do mês, né? A gente vai receber... O convidado que vai ser o próximo convidado. MC. O MC Gusta. Gusta, semana que vem, quarta-feira. Não, peraí. Minotauro. Não, não, não. Minotauro. 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 Ah, o Minotauro. Ah, o Minotauro ou o Minotauro? É o irmão. Aí vai ter Mad Dogs. Mad Dogs. Mad Dogs. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi um dos meus preferidos, Mad Dogs. É, Mad Dogs é um dos meus preferidos. Aham. Quando eu for lá, eu posso mostrar o Pipi? Não. Só nos bastidores. Tá bom, tá bom. Então, tá bom. Ah, mas eu posso te chamar pra umas produções da Fever. Aí lá pode. É mesmo? É logo. Rapaz. Não tem vontade de atuar num filme, não? Cara, quando eu era adolescente, me chamaram. Ah, sério? É uma piscina, mas eu acho que o cara só tava dando em cima de mim. Ah, eu tenho uma produção e tal, não sei o que. Sabe aquele negócio do vestiário? Mas você já teve o sonho de ser ator pornô? Porque, não? Tem mó vergonha. É? As pessoas olhando, sei lá. Essas coisas, amiga. Tem que fazer vídeo de ir e deixar em off. E depois apagar. Não pode deixar no celular. Não pode. Você fez pra ir de nudismo lá no Pânico? Não chegou a fazer? Fiz, eu fiz tambaba. Ah, eu amo. Eu lembro que você... Edu Sterblich. Você dava estrela de tambaba, tambaba. Edu Sterblich como poderoso. Só que o poderoso não mostrou o pirulinho. Não? Não, ele foi com a calcinha de elefante. Cuaca de elefante. O Pedrinho Anão. Pelado. Que ficou totalmente... E você pelada. Eu, Pedrinho, Edu, acho que o Gui também. Você tinha tapa seco ou tava pelada mesmo? Ah, o Gui Santana. O Gui Santana. O Gui Santana mostrou a azeitona. Ele mostrou a foto aqui. Mostrou a azeitoninha dele que vazou depois. Gente, tambaba é um lugar incrível. Eu tenho um pornô lá também. Dizem que o tambaba, né? Eu não podia falar. Meu Deus, vai. E era peladona mesmo ou tinha tapa sexo, alguma coisa? Não, é praia de nudismo, né? Não tem como, né? A galera, não. Mas assim, não era só nós. Não pode. Era a equipe. A equipe também? É, porque a galera... Porque você não pode entrar de roupa. Tem uma parte... Tem um cara com a câmera aqui, peladão, cara. Não pode. Imagina o cabo bem confundido, os caras. Meu Deus, peraí. Mas os caras davam assim... Não, é tudo super respeitador. Ah, mas isso você não controla, né? Não, mas assim... Ali a galera... Olha o que que é. Respeitador. Lá tem muita família, a galera de família. É, outra vibe. Outra vibe. Você pensa que é uma praia normal, só que pelado. Todo mundo pelado. E tá tudo bem, é normal. A galera não fica, tipo... É mesmo? Chegar lá, você não fica com aquela cabeça? Não. Com a cabeça, o pessoal... É. Com certeza. Eu nunca fui em praia de nudismo. Eu também nunca fui. Eu tenho vontade. É maravilhoso, gente. Eu quero ir em outras agora pra conhecer. É uma sensação de liberdade, assim... Incrível. Entra na água pelada. É. Mas sabia que eu gosto de estar com o biquíni? Porque eu gosto da marquinha e tal. Ah, não, sim. Eu digo sensação. Me senti mais confortável. Eu me senti mais confortável. É, porque é cultural, é social. É, areia entrando no negócio. Vamos fingir que aqui é uma praia de nudismo? Vamos! Vamos! Êêê! Vai, Max! Galera tá te esperando aí. Começa por você, Max! Ai, cara. Foi? Ó, obrigado a presença de você. Êêê! 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 Êêêê! 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 Ela não quer virar, mas é aqui. É! Eu não vou virar tudo isso. Amiga, mas vocês colocam Baileys no drink? Aaaah! Vocês nunca colocaram Baileys. Colocamos Jag e Menster, que é melhor ainda. Ih, caiu um leite ainda. Opa! Vai, Ivete, rabo de galo. Vai ter que virar, hein? Como que é? Fala, hein? Não, virar, tá bom. É o dela, tá lotadão. Vai, um gole. Ivete! 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 Rabo de galo! Rabo de galo! Eita! Galo! Eita, perdeu, hein? Ai, delicioso. Essa é tranquila, Du. É quando a gente virava aqui a tequila, cara. Tequila, lembra? Nossa, tequila não dá. Com quem que foi? Com várias. Com várias, né? Não, tequila é só... Não, no pânico, a Ivete, rabo de galo mesmo, era com cachaça da piora. Não, mas amiga, posso falar? A cachaça é muito melhor do que tequila. Não, mas era pinga, amiga. Tequila, eu só conheço a história, assim... Se eu beber um gole de tequila, eu gorfo na hora, assim, ó. Eu saio do corpo. Eu saio do corpo também. Todos os meus piores porres foram de tequila. Eu também. Já passei cada vergonha, gente. É PT, assim, já não vou sempre ficar louca. É beber e gorfar, já no ato. Caramba! Sai carregada. Carregada. Exorcizar. Eu, hein? Ó, eu sempre faço três perguntas pra todo mundo. Vocês escolhem a ordem de responder isso. Tá. Mas estamos aqui celebrando a história de vida de vocês, a carreira de vocês. E olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil de vocês? Ou na parte profissional, ou na parte da vida mesmo. Escolheram quem fala primeiro. Cara, pra mim foram os cancelamentos. O primeiro ou todos? É que o meu primeiro eu achei que fosse um cancelamento, né? Da minha família e tal. Que descobri que o perdão, mas na verdade... Depois de um tempo eu descobri que foi um... Então eu acho que todos esses cancelamentos assim, na verdade, dá um alívio. Entendi. Mas no primeiro momento... No primeiro momento, caralho... Parece que o mundo acabou. Meu mundo caiu. Então pra mim... Tá todo mundo te julgando. É. Todo mundo me odeia. E aí quando você descobre que é uma parte muito pequena do mundo que tá sabendo o que tá acontecendo. E aí isso tudo passa e também assim... Sabe? As pessoas sabem... Sabe? Aquele peso... Já era. É isso. Eu sou isso. Fiz isso. E aceita. E eu aceito. E bora pra frente. Mas o momento mais difícil mesmo foi... Jogamento na internet. Caramba. E você, Sil? Acho que é... Manter a coragem de trabalhar com arte no Brasil. É. Porque é muito difícil... É... Pagar as contas, né? O ano passado foi 12, hein? Então, monetizar... Sabe que eu adorei a pandemia? Não, não. Pra mim foi muito bom. Pra mim foi ótimo a pandemia. Foi financeiramente falando, né? Financeiramente falando. Pra nossa área de comédia, teve três caras que se mataram. Muita gente com depressão. Porque, pô, imagina. Não tem show. Mas sabe por que eu não pirei? Eu faço análise. É. Então, há cinco anos. Eu acho tão importante cuidar da saúde mental. Te ajuda mesmo? É. Então, eu vi a Fê falando... Ah, fiquei dois meses fazendo a análise. Devia estar até agora. Porque qualquer pessoa, todo mundo... Todas as pessoas... Não, sinceramente... Devem fazer. Devem fazer. Faz só três anos. Eu só não me suicidei em cancelamento por causa da terapia. Caramba. Porque eu tive alguém pra me apoiar. É importantíssimo. Só por isso. É difícil. Mas você tava namorando na época? Também. Quando ele ficou alemão. Mas ele também passou por isso. Ele também passou. Enfim. A minha terapeuta, a Mônica Lima... Maravilhosa. Um beijo. Ela também é ideóloga. Então, ela ajuda também... Ela é meio guru, pra mim, nas questões profissionais. Por exemplo, o Sucesso Atiracolo saiu do papel no meio da pandemia. Eu fui falar da estreia do Sucesso Atiracolo lá no Passo Repasso com o Celso Portioli, que me deu uma puta oportunidade. O cara é maravilhoso. É... Sei lá. No meio da pandemia, eu lançando um programa de internet que hoje tem três patrocinadores maravilhosos e que eu consigo produzir material onde eu entrevisto nessa primeira temporada só mulheres. As duas já foram. Então, mulheres fodas. Mulheres que têm uma história pra contar. Até pra dar força pras outras pessoas que estão sem... Sem rumo, né? Expectativa de vida. Tata, quando vai? É... A Tata? É, quando vai? Tata, eu gostaria de te convidar pra fazer parte, pra ser minha convidada no Sucesso Atiracolo. E no Hermaninha também, né? Vai ser um prazer te receber lá. Ok. Segunda-feira, toda segunda-feira, às 19h. Fechou. É lindo demais. Então... Ah, posso fazer um outro jabá? Claro. Toda quarta-feira, depois do Hermanas Podcast, eu tô no SBT com os Terminadores do Além. Você fez também? Não. Do Danilo? Eu fiz o primeiro filme dele. Ah, é maravilhoso. O que você fez de papel? A minha personagem chama Delegada DJ. Maravilhosa. Não, é maravilhosa. Caramba, você é Delegada, que bom. Foi tão legal. Foi tão incrível. Júlio. Ah, eu quero ver. Eu também quero ver. Eu dei entrevista agora pra ele lá no The Noite. E foi incrível. Porque eu fiz com o Garcia. A minha dupla de parceiro de... De cena. De policial. É. Foi o Garcia. Que é um super dublador. Que... Enfim, faz a voz do Chuck Norris. Dos Cacete A4. E foi muito legal. Nunca tinha pego uma arma assim. Entrado no camburão. E mandado prender. Mandado matar. Cara, foi maravilhoso. Que foda. É uma experiência com uma atriz incrível. É... O Danilo fala até hoje. Pô, Silvio, você não quis desistir no começo? Porque era das 5 da tarde às 5 da manhã que a gente gravava. Porrada, né? É porrada. Gente, todos os dias. E quem dirigiu foi o Fabrício Matar. É. O Fabrício Bittar. 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 Então, ele é assim. Fabrício Matar. É que é o misturo do Maurício, né? Matar. Mas ele é assim. Ele repete muito cena. E a maioria das cenas já são. Então, subir escada. E não sei o que. Correr atrás. Não sei o que. Armado. Não. Volta. 3 da manhã. Puta que peraí. Vamos lá. E de salto, né? Porque eu faço a delegada DJ poderosíssima. Sim. Então, ela é linda. Esbelta. Cabelão. Tal. Armada. Mas é você mesmo? Com certeza. É linda e esbelta. Como assim? Maquiagem. Muito mais. Linda, maravilhosa. Esbelta também. É gostosa. Inteligente. Maravilhosa. Amor, mozão. Você é maravilhosa. Não, é que... Então, isso... E a roupa como que era? Era a piada na época. Então, isso que as pessoas não entendem. Que a gente continua com essas piadas. É... Não, era... Uniforme? Sainha. Sainha. Era uma camisa. Era bem legal. Tá bem legal, mesmo. E eu tô muito feliz. Quero agradecer aqui o Danilo Gentili. Que me levou. Eu vi dois episódios muito foda. Muito foda. A produção tá foda. Tô muito feliz que estreou no SBT. Que eu amo a casa. Então, tá maravilhoso. Tô amando tudo dessa pandemia. E estar com hermanas é minha prioridade de vida nesse momento. Então, tô muito feliz também. É, muito feliz. E você, Fê? Qual foi o pior momento que você passou na sua vida ou na sua carreira? Na minha carreira... Cara, eu acho que foi essa saída quando eu saí da Fazenda. Que foi, acho que foi um momento bem conturbado. Foi um momento que eu mais pensei em desistir de tudo, assim. De tudo que eu passei. E... Mas... Foi tranquilo. É. Agora que passa. Igual o fracão. Agora que passa. Agora que passa é mais boa, né? Dentro da situação, né? A gente sofre muito mais. Aí quando você vê de fora... É aquele lance do macro e do micro, né? É. Você tentar ver a situação de fora pra você não sofrer tanto. Segunda pergunta é o seguinte. Iremos morrer um dia? Espero que demore muito, mas muito mesmo. Mas... Esse programa vai ficar pra sempre, assim como todos os vídeos que a gente já fez pra internet. E quem voltar aqui 263 anos pode saber quais são as últimas palavras de vocês. Então... Escolham as últimas palavras, o epitáfio de vocês. Eu tenho até um epitáfio. É? Ah, não. Hipotê... Ah, não. Era hipotenusa. Porra! Não era o que estava, era hipotenusa. É que eu tô bêbado. Eu tô rindo de qualquer coisa. Não, mas sabe o que aconteceu? Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Não, maravilhoso. Não, mas sabe o que aconteceu? Esse ano, em fevereiro, eu fiz uma imersão de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, profissional e tal, com o José Roberto Marques. E na imersão, eu vivi uma experiência morte. Que eu morri e voltei. Tá. E aí, na, né, na minha... Lápide. Na lápide, tinha uma frase. E qual era? É isso que você falou? É isso mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. Agora ficou dúvida. Será que era hipotenusa mesmo? Agora que você falou da hipotenusa, eu até me confundi. O que eu aprendi na voz de máscara? Será que... A máscara não serviu pra nada. Ih, mas a máscara... Nossa! Agora, na pandemia, e o álcool gel. Eu amo a máscara, que às vezes eu saio tão destruída de casa que eu coloco a máscara assim, vai que vai. Isso tá sendo ótimo. Você tava feiticeira já na época, né? Lembra da feiticeira? É mesmo! Ela foi visionária. Visionária. Você lembra qual que era a frase? Sim, eu coloquei divinamente iluminada. Pô. Ai, que lindo. Nós somos luz. Exatamente. Sempre. Cara, eu nunca pensei nisso. É. Nunca pensei. Mas é muito forte, amiga. Quando você vê... Tipo assim, eu vi a minha lápide, eu fui no cemitério, eu passei por essa transformação. E aí é legal porque você mata, né? Morre muitas coisas dentro de você que precisam... Precisam morrer mesmo. Morrer mesmo. Então, eu já tive uma experiência de morte, assim, num ritual de ayahuasca. Uau! Mas não vi minha lápide, não. É, com ayahuasca eu vi luz. Eu vi muita luz. Eu vi uma luz. Você tava morrendo? É, não. É que eu consagro sempre. Então, eu já tive várias experiências com ayahuasca. Tá. Mas uma delas foi essa. Cara, não sei. Vou ter que pensar. Pensa enquanto isso. Eu volto aqui um dia. Não, tem que falar hoje. Não, não, não. Enquanto a fala... Eu nunca pensei, mas eu acho que... O Mandíbula não mandou pra vocês as perguntas? Não, não. Engraçado, certinho. Mandíbula, você vai ser demitido, viu? Você não mandou pra ela as perguntas? Olha lá, hein. Eu sempre mando do pacote tudo junto. Ah! Eu já abri, ó. Passou essa lápide aqui, amiga. Tem que querer aparecer, ó. Aqui já os meus pensamentos destrutivos. Tem que matar os nossos pensamentos destrutivos, que a gente se auto-sabota, a gente procrastina, a gente faz tantas coisas que a gente precisa matar. E procrastinação já é uma auto-sabotagem. É, total. Eu acho que seria mais um recado. Crenças limitantes. Mas é isso, é isso. Viva. Eu escreveria. Viva. Seja feliz. É muito breve. Tudo que a gente passa aqui é muito breve. E eu acho que até essa questão... Não sei se você gosta, mas eu gosto muito de viver, cara. Eu amo. Eu vivo intensamente. É muito bom. É por isso que assuntos como esse me baixam um pouco minha energia. Porque eu não costumo muito falar de morte. É um dos meus maiores... Mas é, gente. Tem que falar, gente. Mas, cara, eu não tenho medo, sabia, amiga? A certeza da morte te faz viver mais intensamente. A única certeza que a gente tem é que nada é permanente. Então, se nada é permanente, a morte... São duas certezas que a gente tem. Palmeiras não tem mundial e que a gente vai morrer. Maravilhoso. Não, é que eu tive contato com morte muito cedo, né? Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. Caramba. Então, contato de pessoas muito próximas. Minha mãe é falecida. Então, eu gosto muito de viver. Eu amo viver. Então, eu não me arrependo nada que eu tenha feito. Nem que eu deixei de fazer, porque eu não deixei de fazer nada. Eu faço tudo mesmo. Vi... Menos beijo na boca! Foi o meu vídeo de sucesso no Parafernalho. Você não ouviu, assisto. 52 milhões de visualizações. Como chama? Faço tudo. Menos beijo na boca. Eu fiz muita prostituta na vida. Por que será isso? Era muito coisa de putaria. Eu não tenho pudor de falar de coisa de sexo. Nunca tive. Porque eu acho que não tem que ter. Sem tabu, né, gente? Sem tabu. E eu nunca fui taxada de ser... Nossa, como ela é piranha. Nada, nada. Eu não merecesse. Mas... Se soubesse. Se soubesse. Mas assim, é... Não tem que ter esse tabu todo que a galera tem pra falar de sexo. Eu acho que as pessoas não são mais felizes porque não transam bem. É. Não transam bem. Não transam mais, né? E dependem do outro pra fazer ela gostar. A sexualidade de ninguém é que é curada totalmente. Todo mundo tem algo reprimido. Pra desenvolver. É. Então é isso. Eu acho que na minha lápide ia ser transem. Do caralho. Do caralho. Do caralho. Se fodam. Não, amiga. Só transar não adianta. Porque você pode transar e pode gozar. Acho que tem que transar e ter o orgasmo. Gozem. Eu, como eu trabalho com comércio, seria... Gozem. Talvez a morte seja o último orgasmo, né? Deve dar um barato. Deve dar. Sei lá, né? Dá barato. Esses dias, você sabe que eu quase morri? Eu contei pras meninas. Vou contar rapidamente. Não. Parece história aqui. Ah, eu quase morri. Não. Eu mijei nas calças. Desesperar não. Eu engasguei. Eu tô de dieta. Ela me contou. Ela ia morrer engasgada. Engasgada. Carrola? Não. Quem me dera. O que que era? Um pedaço de coco. Sabe aquele coco seco? O branquinho? É, o branquinho. Como? Duro. Porque eu tava... Duro é ótimo. É... Porque eu tava... Tava na hora da minha live do Facebook. Era meio dia. E eu tava com fome. Eu falei, pô, não vou comer qualquer besteira. Não dá tempo de almoçar. Peguei um pedaço de coco na geladeira. E joguei pra dentro. Não mastigou. E não mastigou direito. Ué? Mastigando. Só que o coco é seco, gente. Vocês nunca comeram coco? Já, faz tempo. E aí... E aí, eu mandando o áudio. Fabito, eu tô fazendo... E respirei. Nunca eu respirei. Nossa. Foi. E posso falar? Muitas pessoas morrem engasgadas. Cinco pessoas, estimativa. Cinco pessoas, por dia, morrem engasgadas. É. Engraçado, né? Com outras coisas, ela não engasga. É. É. Pintinho do namorado aí. Vai saber. Vai saber. Vai saber. Não vai engasgar. É, não vai engasgar. E sabe o que é o mais louco? Eu tenho um... Foi até pra Netflix. O primeiro trabalho que eu fiz pra Netflix foi A Toca da Parafernalha. E tem um quadro, uma cena minha, que é a cena da morte. Onde eu morro engasgada. Ô, louco. Será que você vai morrer engasgada? Só que era com pipoca. Juro por Deus. Eu e o... Como que é aquele dublador maravilhoso, gente? Sonhar que engasgou com a comida. Briggs. Eu e o Briggs. O Briggs é a morte. Claro. E ele vem me buscar, tal. E aí eu falo assim, como assim? Eu morri? Aí depois vocês assistem lá pra ver. Eu acho que ele assistiu. Ele tá lembrando. É, então. Aí ele fala assim, eu morri como? Aí ele fala assim, olha. Aí eu olho, eu tô assim, caída. Engasgada. Com uma pipoca na boca, um monte de pipoca no chão. Com a boca aberta. Eu falei, não, engasgada? Eu me recuso a morrer assim. Já pensou se eu morresse? Não, gente, para. Guardem esse vídeo. Se acontecer, vocês já fazem a montagem. É verdade. É muito louco. Você autoriza uma piada? Autoriza. Pode fazer. Mas é louco. A pergunta é se vocês têm uma dúvida na vida. Eu tô imaginando que todas vocês devem ter várias. Muitas, gente. Escolhem uma dessas dúvidas, uma pergunta que vocês fazem. É uma pergunta que você se faz. Ai, cara, eu acho que todo mundo... Quem que... Eu acho que todo mundo tem uma dúvida de como... Da onde que a gente... Por quê, né? Qual o propósito da nossa vida aqui? É. Acho que... É uma dúvida que todo mundo tem. Mas acho que é a nossa maior busca. Muita gente ainda não sabe qual que é o seu propósito na vida. É, então. Mas é por isso. É uma busca eterna, né? É. A minha é... Tostines vem demais porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque vem demais? Essa é uma dúvida. Quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Tostines. Valeu, gente. Obrigado. Todo mundo que tá gostando. Transem. Transem. Segue lá, irmãs podcast. Se inscreve lá. Transem, goze. E sejam engraçadinhos. Gozadinhos. 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 Coma chocolate. Até amanhã. Não, não. Chocolate não. Coma um porra.